E muito bem-vindos a mais um programa francamente diretamente da MUV8 Produções transmitidos pela rádio Difusora Jundiaí também estamos no YouTube no Spotify e todas as plataformas digitais que você imaginar galera é o seguinte seguinte ele veio já convidei faz tempo mas agora ele veio ele está aqui na minha frente um dos maiores músicos que eu conheço aqui na rede produtor musical apaixonado por guitarra toca um milhão de instrumentos musicais e produz um milhão de bandas aliás uma banda aqui outro dia não quem tá produzindo é o Gambini eu falei como assim gente que coisa inusitada Fernando Gambini comigo hoje tudo bem tudo bem muito obrigado pelo convite e você veio eu vi nossa boleta o tempo é nosso agora muito bem cara você faz de tudo quantos instrumentos você toca você tem todos direito direito lembrando que neste programa não contamos escaleta com instrumento tenho preconceitos eu comecei com com piano órgão né e depois fui para o violão e para a guitarra basicamente é isso aí e aí é variações do mesmo tema isso exatamente quando você começa com música quando chegou o pianinho na sua vida assim foi de criança foi foi de que não tenho músico na família pai mãe na casa na casa mais próxima né foi com oito de oito para nove anos minha prima que ganhou um tecladinho lá deixa eu tocar isso aí o teclado com as revistas toque fácil não tinha né não tinha nada ela era tudo mato é tudo mato eu falei eu imagino isso aí com as teclas e só apertar e tocada liga aí vou tocar a música põe a música para tocar vou tocar assim foi mas aí não saiu não né mas já tinha audácia né já tinha tudo que você precisa para ser música audácia foi muito não saiu nada falou baixo que eu vou precisar fazer aula aí que eu fui fazer aula aí minha avó que levou eu devo ter enchido bastante o saco dela chega vamos colocar esse moleque antes que ele decida ter uma bateria de casa exatamente e aí você foi fazer já pequenininho mas você foi fazer piano foi fazer teclado é no era era órgão órgão e aí foi e aí não desisti né porque a gente né criança é muito fácil desistir né das coisas eu quase desisti mas acho que alguma coisa me desafiou eu não lembro que foi exatamente mas foi alguma coisa que teve aquele desafio de criança eu falei não que vou conseguir aí com os pais falando é fogo de palha isso vai passar vai se investimento vai ser à toa já pensei uma vez uma algumas vezes nisso pode ter sido isso mas foi eu muito provavelmente foi alguma coisa que me me desafiou eu falei não eu vou eu vou aí fui e que música que você ouvia quando você era criança assim o que que tocava eu pergunto isso porque na minha época tinha muita questão de rádio fm a gente ouviu que tocava na rádio a gente ouviu que tocava nos programas de tv trilha sonora de novela era uma criança que amava pegar os discos com trilha sonora de novela que aquilo para mim era uma descoberta que era um uma curadoria musical disco de novela para mim sim ouvir um pouco de tudo assim não tinha essa noção quando eu cresci eu elaborei essa essa questão né porque eu gostava de música de novela né você lembra que 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 você tocava no tecladinho ali no órgão quando você era criança que que você ouvia eu lembro antes de começar a tocar eu lembro de algumas coisas que minha mãe gostava do meu pai meu pai eu não lembro muito do que ele gostava hoje eu sei né claro que ele gostava mas na época foi mais a minha mãe e ela gostava de paralamas e lulu foi eu vi bastante para onde lulu e beatles mais uma época específica dos beatles e aí hoje em dia minha mãe fala assim né porque eu virei fã dos beatles já faz bastante tempo mas tem uma época específica que eu gosto mais e que eu me sinto bem ouvindo do que outras épocas e foi exatamente essa época que a minha mãe gosta que provavelmente é mais uma música que ela ouvia assim mais progressiva não é hey you yesterday let it be essa essa que depois viraram músicas muito populares né assim porque os beatles também fizeram tudo com as notas musicais né fizeram de um tudo ali de combinação mas tem da você consegue na carreira dos beatles enxergar os períodos assim né de trabalho de eu não sou especialista né em beatles mas assim eu acho que eu eu definiria assim aquela a parte do iê 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 aquela aquela primeira parte que eu acho bem legal eu gosto bastante dessa parte aí eu acho que vem essa tem tem essa parte mais talvez romântica pop e tal que essa que o que eu gosto mesmo e a parte um pouco mais louca que é a do alicergica mesmo né essa aí e até hoje assim é eu entendo né mais do que nunca assim a importância dessa dessa fase dos beatles talvez seja mais importante para a indústria tem sido mais importante para a indústria e inclusive para para a parte técnica né mas de de ouvir e ter aquela conexão sentimental acho que é mais essa parte mais vai chamar de pop romântica porque o rock progressivo ele trouxe grandes desafios em especial para quem tá vendo estúdio né eu acho que é com experimentações com outra outro modo de fazer música mistura mistura de de elementos né aquela coisa de mistura de cita daquelas elementos mais indianos também acho que isso aí e talvez seja uma raiz do que a com né muitas das coisas que vocês fizeram foi foi raiz de muitas vertentes mas eu acho que essa eu acho que é uma das mais importantes mesmo por conta de pode misturar tá permitindo mistura que é legal aí tá lá beatles com a citra fazendo som de repente faz o que raimundos os tacando um forró no meio do hardcore é o sepultura com o ruiz que é maravilhoso assim você vê essas essas como o jetrotal fez até incluiu música celta né tinha uma pegada é mutantes depois virou uma fonte também né no brasil que outras bandas do rock foram bebê principalmente na década de 70 ali de permitir aqui né misturar música brasileira inclusive na música brasileira é essa referência muito todo mundo queria muito fazer o rock inglês né o rock americano de repente olhar para casa e pegar um baião e colocar uma música né mais eixo rio são paulo ali era era um fator diferencial né e acho que até não sei como 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 é hoje uma pessoa que tá começando mas eu lembro muito assim na quando era bem mais novo a apesar da gente ter essa vontade de experimentar né pelo menos eu tinha muita coisa de não misturar mesmo né depois de todos eles acho que tinha um pouco dessa coisa não é é o rock não sei das quantas que você é daquela a gavetinha ali e você não pode buscar mas isso não é muito indústria pornográfica porque pensa no formato a gente tinha as lojas de discos que separava tudo né por aqui é rock aqui é mpb aqui é axé aqui a gente tinha essas gavetas formatadas pela indústria e acho que a gente meio que reproduzir esses comportamentos de prateleira na nossa vida né a não anda com a galera não sei que e você tá você é uma das pessoas que eu conheço aqui nessa cidade que anda com todas as galeras é isso mas isso eu sempre fiz questão de fazer isso porque eu sempre gostei de de muitas coisas acho que eu sempre é não é proposital é porque eu sempre enjoei muito e eu acho que eu toco mais um instrumento justamente por isso porque eu tocava o teclado ficava tocando teclado e enjoei aí eu tocar violão é jovem tocar violão tocar um pouquinho de guitarra jovem tocar a guitarra acho que sempre foi por isso e talvez essa essa mistura de estilos é tenha sido um pouco disso mas voltando no nas gavetinhas será que era a indústria que fazia isso e a gente é ou será que é por conta da indústria ter visto esse comportamento é o punk é isso tivesse daquele jeito isso veio também acho que porque nesse Brasil de indústria fonográfica ainda tinha os festivais de música né tinha uma série de outros fatores que hoje a gente não tem mais né de onde aí teve um festival de música agora recentemente mas tinha um grande festival de música sim era uma coisa televisionada e a música tinha muita possibilidade de dar certo comercialmente e aí o movimento punk vem lá no início da década de 80 ali 70 depois de 70 também é e depois ali o rap enfim outras vertentes foram para além da música que tocava na novela né outras coisas foram aparecendo inclusive o rock 80 do brasil né que junto com a galera de tudo quanto é canto você lembra qual que foi a sua primeira banda assim primeira bandinha foi de escola foi de primos se lembra esse lugar teu de músico eu acho que a teve coisa que banda de ensaiar se juntar e tentar tocar e teve banda de que que eu realmente toquei eu acho que a primeira banda de de juntar os amigos e tentar fazer um som eu devia ter 12 13 14 por aí e a primeira banda de conseguir sair do do ensaio aí eu já tava aqui em jundiaí eu mudei pra cá com de 14 para 15 e aí eu não lembro não lembro qual que foi mas talvez tenha sido uma banda chamada olha os insanos que foi eu não lembro mas o rodriguinho baixista tô com ele até hoje inclusive em algumas bandas olha os insanos quase de camila é exatamente eu entrei na banda depois assim e você foi com violão ou você foi com tecladista eu comecei eu já tocava violão à guitarra mas a teu início musical em palco é porque eu desenvolvi primeiro o teclado o teclado e o piano assim desenvolvi muito antes do que o violão à guitarra apesar de ter começado quase junto por algum motivo aquele desafio para o menino de 8 anos é estava ali dentro ali acho que foi mais uma coisa de de desenvolver primeiro piano e o violão era aquela coisa enjoava do 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 piano ia ia tentar um outro desafio ali mas não levava muito a sério depois que eu falei gostei vou tentar e quando vem esse lugar de profissionalização mesmo de querer ser músico você teve pressão da família para não vai fazer faculdade vai virar contador e vive com esse hobby você teve que de conflitos assim dificilmente quem não tem músico na família não tem esse tipo de conflito é porque é mesmo né como como que uma pessoa de fora vai imaginar que você pode ter uma vida sendo músico não é muito eu entendo é difícil mesmo mas é por falta de conhecimento mesmo né que só quem quem é músico quem tem essa 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 visão do negócio que que não que vai falar não tudo bem não tem problema dá para viver com arte é tranquilo que trabalhar a gente tinha uma uma questão também que uma banda dá certo que quando você fala de músico você imagina uma banda estourando dando certo que é o meio que tem de ganhar dinheiro ninguém falar quero ser guitarrista para tocar com gustavo lima assim acho que hoje a gente tem essa visão mais claramente mas a gente é muitas questões de banda né a banda vai ser descoberta por uma gravadora e aí a gente vai ganhar muito dinheiro vai gravar um disco vai virar rockstar é isso assim hoje claro mercado de música ele é muito mais amplo que isso sempre foi né mas eu acho que agora tem mais possibilidades também né para quem não tem nenhum familiar músico para qualquer caminho tem uma coisa assim eu já conversei algumas vezes com com alguns amigos sobre a classe média na música na música e assim na arte né porque a gente sempre 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 tem justamente se der pouco o que que é né ser músico ou você é um fracassado tipo sim não acontece nada nunca aconteceu nada ou você é o foda é tipo ou você é milionário famoso sei que ou na verdade não é isso quer dizer é isso tem os dois mas tem a classe média que tem um monte de trabalho que você consegue fazer um monte de coisa relacionada a isso e você vive vive disso vive bem fazendo o que gosta tem que trabalhar tem que trabalhar como qualquer outra profissão né porque assim a ideia que se criou de de artista que ele fica lá deitado esperando vir uma inspiração aí grava uma música aí estoura e isso é só isso assim que não tem um trabalho árduo para desenvolver técnica para dizer até para ter repertório não só musical mas repertório prata como ferramenta de trabalho né para além do instrumento que se toca do que se compõe é acho que tem uma 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 história bem legal para 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 falar sobre isso que é o Larry B acho que foi Larry B que o o McCartney conta que ele acordou com a melodia na cabeça e dormiu pensando acordou chegou no estúdio no ensaio não foi esse que ele sonhou com a mãe dele acho que é isso então acho que é Larry B não é Larry B é Larry B que foi ele fala que a mãe dele falava isso aí desculpa quem é bitomaníaco se eu estiver falando errado mas é o que importa é o é a mensagem então ele acordou com a melodia na cabeça com um pedaço da letra foi lá tocou para o resto da banda falou galera que música que é essa né olha que legal não sei o que eu tô acordando com essa música na cabeça não sei que música que é a música é muito legal mas não existe que música bonita que você fez que legal não sei que aí realmente virou que história legal né a gente acordar com uma música Larry B na cabeça se o Paul McCartney tivesse só feito essa música na vida ele continuaria sendo muito rico só é Paul McCartney com uma única música ele já seria muito rico só essa mas a história que não é tão bonita assim que não é tão legal é que os caras acordavam iam para o estúdio foi o que ele fez nesse dia inclusive e ficava no estúdio até o fim da tarde até o fim da noite às vezes passava a madrugada ia dormir e voltava para o estúdio e ficava o dia inteiro gravando imerso no negócio vida de estúdio não é tranquila não é simples né e foi porque eles não conseguiam fazer show né então eles tiveram que virar mesmo uma banda de estúdio ficavam todo dia o dia inteiro compondo tocando conversando sobre música ali no meio gravando testando técnicas a história de Larry B é linda é legal de falar nossa que coisa mágica de você acordar com uma música maravilhosa dessa tudo bem e todas as outras sei lá quantas músicas que os caras compuseram e gravaram com certeza a grande maioria delas foi sentou e ficou e ficou muito tempo e muitas horas porque o estúdio a pessoa acha que entra grava e vai embora olha tive uma inspiração divina tô com uma música pronta vai entrar vai todo mundo tocar e vai ser lindo vai e pronto resolve né você escuta a música 40 vezes 40 vezes na primeira hora fora os outros 40 meses seguintes para fazer um disco todo né quando você teve essa essa os olhos insanos teve essas participações em banda na adolescência você compunha você fazia melodia você já tinha alguma coisa assim na 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 tua vida na tua essência independentemente de banda assim eu não sei não sei em que momento que eu que eu falei que eu não para mim mesmo que eu não era compositor em algum momento eu sempre gostei da execução de pegar da produção mesmo da gravação de fazer o arranjo e de gravar aquela aquela ideia do arranjo e de pegar uma música de alguém e fazer isso muito mais do que eu fazer eu fui a primeira música que eu fiz eu até gravei foi a primeira gravação que fiz na vida acho que eu tinha 15 para 16 anos foi uma música instrumental de guitarra gravei no estúdio do paulão paulo maltaro é eu tinha 15 para 16 ele tinha cabelo ainda nessa época né saudável faz muito tempo que eu não vejo eu tive pouco contato com ele mas foi a primeira vez e o olhos insanos gravou lá o disco né antes de eu entrar na banda talvez dessa acho que eu entrei na banda por conta do meu professor de guitarra Wellington que é o rodriguinho bom a história é outra mas acho que foi foi o foi 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 o estúdio foi isso aí mesmo então agora eu gravei essa música e acho que depois eu não lembro de ter composto acho que eu compus mais uma música de compor mesmo você desencanou essa história de de compor eu sempre fui é eu sempre gostei mesmo antes de começar as coisas tudo de assim de saber o que que acontece no som porque o som sai daquele jeito sempre foi alguma coisa que me interessou desde muito muito cedo muito muito cedo essa experiência com os botões com a operação da música para além da banda né sempre foi a gente sempre né tudo acho que todo mundo que pelo menos a maioria começa a tocar sempre quer ser um é por isso que eu faço essa pergunta todo mundo quer ter um protagonismo ali na música né enfim quer ser um atleta né do instrumento né aquela coisa super mil notas por segundo senão você não é um bom é o atleta né o atleta mesmo não é o músico é uma outra parada né outra coisa outro ritmo mas aí eu é acho que muito cedo eu fui eu fui eu fui para esse caminho de do som mesmo de 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 fazer um som de fazer um som fazer a música fazer um som e menos a menos a técnica do instrumento não que eu não tenha tido uma fase de que eu quisesse né ter essa técnica mas acho que a outra parte foi mais pesou mais para mim talvez até hoje acho que a mesma eu tenho muito esse sentimento de de gostar de fazer o som sair né dependente do que precise fazer para isso você tem ideia de quantas bandas você já passou já tocou assim você tem um ah não pode se não tem não sei eu não faço a menor ideia nem ideia disso acho que nunca nem parei para contar é um monte eu já vi você no tempo que eu te conheço que agora dois anos não foi um monte né essa passagem dos olhos em Santos acho que foi bem no comecinho foi foi muito tempo mas eu nem sei puta nem sei acho que das que ficaram mais conhecidas aqui em Jundiaí participei da gravei a lança perfume né e aí depois toquei algumas vezes com eles poucas vezes mas toquei a Johnny Groove teve uma época que eu fiz um show com eles também uma banda que ficou ainda existe né a lança perfume também até hoje a lança perfume era com o Jaiminho o Jaiminho é vi uma foto dele tocando outro dia alguém me mostrou ai você conhece não é tá nativa inclusive eu vou voltar a tocar com eles é porque virou uma coisa ao invés de ser uma banda de bar de balada que nem tem tanto mais é uma coisa mais de banda de evento confraternização casamento essas coisas acho que é um caminho para as bandas né os eventos corporativos confraternização ainda mais com a quantidade de bar que a gente tem com música que é muito pequena uma cidade tamanho de Jundiaí é uma coisa mudou bastante né de quando a gente era jovem e a gente picava cartão no café tequila né café tequila que tinha uma possibilidade gigante para as bandas ali no tequila mesmo tinha vezes que eu tocava sei lá duas, três vezes na semana com bandas diferentes tocava com a banda de pagode da terça né e ai tocava com panela preta num dia um só ideal um só ideal eu nunca cheguei a tocar tocar na banda mesmo né tocar a noite mas a gente gravou né bastante lá no só ideal no estúdio o rica né que gravava e ai eu fiz algumas participações participei no dvd deles e tal e era do terça da samba terça da samba um abraço para a galera e ai tinha quinta-feira geralmente era o toma rock toma rock cheguei a tocar também a cada 15 dias tinha o guise uma vez por mês o guise rock sensacional sensacional guise eu nunca toquei por enquanto que o guise está nativa também tá não tá que quando você entra em estúdio quando vem essa essa sementinha do querer saber dos processos de música para além da banda já estava com você né quando você entra no estúdio e decide de repente sentar na cadeira e falar ok de ser um produtor musical isso estava posto para você em algum momento assim na tua vida dentro da tua cabeça isso era um caminho possível para além de ser músico então quando eu comecei a tocar eu não sabia que existia isso produtor musical sei lá era músico sei lá não tinha isso na cabeça e ai o teclado né o da minha época que já é uma coisa mais mais moderna dava para programar as coisas né então você programava bateria programava você fazia uma uma um arranjo ali né com as coisas e ai com o computador ao invés de ficar naquela telinha pequenininha do computador você conseguia fazer toda a programação na tela do computador você ligava o teclado no computador e fazia isso mas você não gravava o som era só essa informação que chama midi que você editava no computador e o teclado tocava o som ai quando eu descobri isso ai eu fui fazer um curso um curso sei lá fiz umas aulas disso ai chamava cakewalk e era só midi na época e ai sei lá a partir disso tem uma banda que eu tive com o Portela nossa é Opera Brasil Rogério Portela Rogério Portela braço hein Portela boas lembranças e e ai que a gente foi gravar no Rica lá no SEC era no estúdio só era no só era só o a parte da frente ali é sei lá um quarto do que era que foi depois e ai eu entrei ali e falei nossa que eu acho que é isso aqui que eu sempre quis fazer chegou lá sempre foi atrás do Max Shopping ali né sempre foi eu lembro que era bem menorzinho e daí um dia eu entrei lá era um negócio gigante gigante ai foi isso ai depois eu entrei na Coiote logo depois da 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 Opera Brasil que eu conheci o Martelo e ai que eu entrei na Coiote eu tenho disco o CD da Coiote é então ai no quando a gente foi gravar o disco da Coiote que dai eu tive mais contato com o Rica e ai o Rica convidou pô vamos lá ah não é que eu tive mais contato ai eu montei meio que um estúdiozinho na casa dos meus pais bem simples assim e ai que o Rica convidou pô vamos lá vamos trabalhar junto nossa foi uma felicidade porque o Ricardo sempre foi uma referência de estúdio de som aqui né uma coisa é você no estúdio pra ensaiar é a gente tem um monte de estúdio bem legal pra ensaiar sim até hoje tem outra coisa é você fazer a captação de áudio fazer uma produção de um disco né e aqui assim hoje tem tem vários estúdios legais assim até porque a tecnologia mudou muito né mas eu lembro que sei lá 15 anos atrás mais 20 anos atrás era o SEC é porque o equipamento era era uma coisa absurda de cara e na época que o Rica começou o Rica começou em 89 acho que foi com dois anos de idade já entrega a idade do Ricardo segue aqui o Rica começou acho que é isso aí eu não se eu tiver errado depois a gente mas eu tenho quase certeza que foi 89 e acho que esse e ai é só de história né só de história que né todos os anos que a gente conviveu convive junto ainda que eu lembro é um negócio de uma porta estúdio da Tascam que gravava pistas separadas mas era numa fita cassete e foi um dos primeiros equipamentos possíveis de se entrar numa loja e comprar né e você conseguir fazer uma gravação decente porque 89 gravadora era Rio São Paulo assim é estúdio para gravar e tal você tinha sei lá nas nuvens tinha uns estúdios mas era como computador antigamente tinha um caminhão para ter uma mesa para você gravar em pista separada porque não tinha isso assim disponível no mercado porque era assim era não era caro era tipo você montar um estúdio é tipo você abrir uma empresa mesmo era uma coisa milionária mesmo para você conseguir não e tudo em dólar né a gente estava na época do sei lá 89 era cruzado cruzado novo sei lá inflação a mil por cento ao dia uma coisa absurda assim que eu lembro que tinha pessoas que trabalhavam com música na época eu era pequena mas eu lembro muito que tinha gente que só recebia em dólar isso é independente se recebiam na moeda corrente ou se era em dólar era 100 dólares aí sei lá aí você fazia a conversão transformava isso aí era uma coisa que era inviável para quem quisesse viver de música assim né montar estúdio tudo era uma coisa absurda essa esse negócio de ter de ter que ter que ter um equipamento extremamente caro assim a o gravador de rolo uma mesa grande né ou se for comprar hoje né o gravador de rolo não mas não se for comprar uma mesa grande hoje é muito caro é coisa de sei lá 200 300 400 meia milhão mais tem mesa de mais de milhão imagina isso é uma coisa do estúdio mas você tem que ter a estrutura que é uma coisa caríssima também sim para nenhum som de fora atrapalhar quando você está gravando imagina agora a gente está ouvindo uma sirene mas não vai sair nesse áudio talvez saia não sei é sempre um mistério não mas assim é você imagina se está gravando Roberto Carlos sim e aí tem uma má briga lá fora mas no Rio de Janeiro né gente tudo pode acontecer sei lá um não qualquer coisa cachorro latindo isso vai maritaca passar um café na sala do lado ali já já faz barulho é então assim esse esse isolamento é uma coisa super cara era super cara continua sendo super caro e também para fazer barulho aqui dentro e não atrapalhar os vizinhos né você imagina você está gravando lá e aí para de tocar essa bateria aí você no meio de uma grama então a música tinha tudo para ser inviável para a população de um modo geral naquela época né sim porque você não conseguia viabilizar de forma independente e com um recurso menor bandas muitas bandas morreram no caminho sem gravar nada bandas boas que ficaram pelo caminho porque aí vai ter filho vai ter uma vida para você pagar conta né a vida acontece no meio dos planos é a vida acontece no meio dos planos e aí imagina né realmente de se pensar o quanto de música as músicas que deixaram de existir ou porque não tinha dinheiro porque não tinha as vezes não é o dinheiro só mas essa é o dinheiro e você conseguir você conseguir imagina se você não fosse desse eixo eixo Rio São Paulo mesmo se fosse de São Paulo e fosse do interior sim né ah vou mostrar minha música peraí você vai pegar o carro você vai pegar o ônibus vai andar 4, 5, 6 horas para talvez a pessoa te atender na porta sim pegar uma fita cassete é porque né era o suporte que tinha para música era fita cassete você não levava para mostrar uma música ai disco e mesmo assim para você conseguir mostrar na fita cassete já é por conta de de ter alguma coisa é essa coisa portátil ai né porque antes não tinha mesmo você tinha que ir com o violãozinho embaixo do braço e falar assim escuta a minha música era uma coisa bem e ai isso isso é uma coisa que que você falou assim a gente sempre ouve falar né ah mas hoje em dia não tem música tão boa assim eu acho que ao contrário tem mais sim tem muito mais é que a gente recebe uma enxurrada de informação e eu acho que também o que rola e assim eu sempre me questiono se eu estou nesse lugar é que a gente tem memórias afetivas com música então óbvio que uma música que você ouviu na tua adolescência e mexeu com você no momento da tua vida ou se né é óbvio que aquilo qualquer momento da tua vida que tocar aquele som vai falar e vai ser a melhor música do mundo com uma conexão com uma conexão mas é óbvio sei lá quando você é criança quando você é adolescente você vai trazendo memórias né mas tem muita coisa porque antigamente também a gente era impactado só por rádio e tv eram os meios que a gente tinha de ouvir música né e aí tinha as audições coletivas tinha um móvel na sala que você colocava disco era um móvel cara era um móvel o bagulho era o tamanho dessa geladeira aqui exato que você colocava e aí todo mundo da casa ouvia porque você não tinha um móvel no teu quarto você tinha um móvel na sala da casa e aí sempre rolava umas barganhas para que disco a gente vai ouvir cada um escolhe rolava umas coisas dessas mas a gente não tinha essa coisa de ouvir música individualmente depois veio o Walkman mas demorou né mas demorou né o Walkman é recente 30 anos sei lá pouquinho mais de 30 o Diskyman né o Diskyman é mais recente ainda 20 é 30 também acho que o Walkman deve ter uns 40 sei lá é muito recente mas é essa conexão que a gente tem com as músicas conexão afetiva mesmo eu acho que a gente vai ficando mais velho e vai cada vez ficando mais difícil você criar essa conexão sim afetiva então sempre que a gente vai ficando mais velho ah o que era bom era antigamente é mesmo porque a gente vai ficando mais conservador como que a gente vai criar uma conexão com uma música agora que vai ter aquela mesma conexão de quando a gente tinha 15 anos não tem não dá para você reinventar a inocência isso não dá ai vamos reproduzir o descobrimento do som vamos reproduzir o primeiro beijo vamos reproduzir a primeira transa vamos reproduzir a sensação de subir no palco pela primeira vez não tem como você forjar esse lugar mais né exatamente a inocência foi perdida e a gente sempre tem a conexão de sentimentos de sensações ligadas a isso independente se é um gosto se é um cheiro ou se é música né mas eu acho que a música ela tem um papel importante no estudo de viagem no tempo porque você escuta uma música que te remete às vezes para um lugar que tem um cheiro tal você escuta até a voz de uma pessoa que estava com você naquele instante isso imediatamente todas as células do teu corpo são reportadas para um espaço e tempo que não é aquele que você está acho que a música ela se uma das linguagens de arte tem esse poder é a música é sem dúvida que faz essa viagem mas eu acho que a falta de conexão também às vezes eu fico pensando com os meus botões é porque a gente não tem mais uma plataforma física para pegar a música na mão tipo sabe comprar um disco sentar na sala e aí você abrir o encarte e você se conectar é o como que é o nome disso eu vou lembrar mas não é só você ouvir uma música né é você ir até a loja sim escolher sim e aí você escolhe até pela capa sim é um dos que tinha a capa mais legal sim ia enfiar o disco embaixo do braço chegar em casa ligar esperar o momento que você ia poder ligar né é ritualístico isso é o ritual é o ritual porque eu lembro que quando chegava um disco novo alguém da rua conseguia comprar um disco ia todo mundo para a casa de uma pessoa e assim rolava uma cerimônia basicamente isso para esse ritual e rolava um silêncio para ouvir música que a gente não tem mais não não existe não existe mais esse silêncio né para contemplar um som para ouvir e eu acho que a gente é é agustar agustava mais nossos sentidos porque a gente escuta música no trânsito né fazendo outra coisa lavando louça tem vários momentos que a gente escuta música na vida né mas a gente não tem mais esse ritual de se conectar de olhar o encarte o que o artista quis dizer e ouve a música e saca um negócio que só o disco vai propor para você tem uma coisa acho que principalmente os álbuns né quando quando não era álbum de coletânea quando era um álbum mesmo o que estava ali visualmente não outros não todos claro mas uma boa parte deles o visual já já começava ali e muita gente principalmente quando tinha acabado de comprar que que você coloca para ouvir que que você faz você tá ali com a cara claro você tá conectada com aquela música e fisicamente e com o visual ou lendo a letra né pra tentar entender melhor ou com as fotos com as fotos então tudo aquilo criavam um ambiente é que essa memória afetiva ela é remetida para esse espaço né então a música era melhor porque ela tinha outras outros suportes para além do áudio isso ela tinha o suporte físico né e acho que tem uma coisa também a gente ainda tá atravessando uma mudança sim drástica né no modo de ouvir música ou sei lá consumir música né beleza comprar um disco e para você trocar de música né você tinha que levantar sim já tinha um exercício físico envolvido tinha que levantar ir até lá e trocar se fosse no Walkman mesmo que você tivesse sentado deitado você tinha que sem voltar ir para frente ou ir para trás esperar o ponto certo pegar sim e se você quisesse ouvir uma música do outro lado você tinha que virar aqui né tinha uma coisa isso aqui ó lado A e lado B isso acaba e você vira aí se você quer ouvir o lado A de novo você rebobina tem um botão isso você anda para trás e o e a gente precisava dessa dessa coisa interação né e se a gente não comprasse a fita ou não comprasse o disco a gente ouvia um programa inteiro de uma rádio que durava uma duas três horas esperando uma música e não podia ser sentado isso e não podia ser sentado não aqui ó porque as vezes estava longe isso tocou tinha via tinha da rádio e a gente gravava aquilo lá para conseguir ouvir tinha essa coisa aí veio CD beleza beleza colocou lá vai tocar tudo lado A e lado B não é assim que vai virar isso e da primeira para a última é quatro cinco toquinhos da primeira para a última mas se você quisesse ouvir outro CD você tem que levantar tem que trocar mas eu lembra que saiu aquele aparelho de som que tinha cinco CD você colocava cinco CD multidisque multidisque disqueteira disqueteira e eu lembro quando saiu aquele discão que eu não lembro o nome LD LD primeiro DVD só gente milionária muito milionária tinha aquilo porra eu cheguei a ter contato uma vez uma pessoa só que tinha e mas só só para concluir o lance da disqueteira e do você tinha lá sei lá quatro né cinco CDs para você passar de um CD para o outro tinha um movimento físico do negócio tinha um tempinho vá nem que fosse cinco segundos quatro segundos tinha um tempinho para você ouvir a terceira música do tudo isso tinha essa trocava e aí você tinha que esperar e lá apertar 13 para ouvir aquela outra música com os MP3 players você conseguia ter sei lá mesmo os primeiros lá sei lá dez quinze discos ali no naquele MP3 e você pulava na hora que você quisesse hoje em dia a gente tem Spotify tudo de tudo ao clique às vezes você não precisa nem digitar você fala quero ouvir Engenheiros vem lá discografia tudo e assim eu não me adaptei ainda ao Spotify confesso não consigo muito ouvir música no Spotify o som do meu carro eu fiz questão de manter o CD porque pelo menos o CD eu escuto na ordem Spotify ele muda a ordem das coisas não gosto eu tenho um apego ainda pela de ouvir disco da música 1 a última música acho que respeito ao artista isso isso porque muitos dos discos dos álbuns a ordem das músicas são pensadíssimas sim sim e fazem um sentido e contam uma história sim e eu acho esse lugar que aí depois de mais velho a gente vai entendendo esse lugar é artístico de repertório eu acho que cara o artista não precisa nem ser tão maravilhoso mas se tem alguém ali com ele fazendo um bom repertório e colocando as faixas e fazer uma boa produção isso talvez seja mais importante do que qualquer outra coisa isso mas na época do disco talvez do CD né porque agora em era de internet a gente vive era de singles e um CD de repente envelhece muito rapidamente mas a escolha de um single também é uma arte também e agora em tempo de internet ainda mais porque antes era assim a rádio então tem que ter 3 minutos porque os cartuchos da rádio eram de 3 minutos né então a música não passava muito disso o legião urbana venceu esse lugar com o faroeste caboclo que as rádio tinham que tocar e trocar cartucho não mas é é bom vou interromper porque vai 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 vamos lá vamos lá desculpa esse programa é seu meu bem qual outra música que que infinita highway no que tem o tamanho de faroeste caboclo não ela tem 7 e mesmo assim acho que enfim não tocava inteira tocava ah porque depois tinha rádio edit lembra que depois começou a ser um outro produto vinha inteira e aí de bônus track vinha a edição que era feito pra rádio pra caber em 3 minutos mas faroeste caboclo não faroeste caboclo quando tocava tocava inteira tocava inteira porque não faz sentido como se edita faroeste caboclo então exatamente o santo cristo ele começa e já morre chega em brasília e morreu é o começo e o fim então é interessante né porque tem muita coisa nessa disso na produção musical né do por que que sua música tem 5 minutos se você contou a história da sua música em 2 você tá enrolando 3 minutos o público não é besta né querendo ou não de uma forma ou outra consciente ou inconscientemente percebe sim né o público percebe muitas coisas sem ainda mais sendo música sendo uma coisa sensorial artística né e percebe mesmo não tendo o conhecimento técnico do que tá acontecendo isso de alguma forma a gente sabe como a música é uma música chiclete sem ter o conhecimento da métrica pra fazer música pop exatamente que é um cálculo matemático ali em cima da música que você faz pra produzir um som mais pop vamos supor tem gente que tem que tem essa consciência e tem gente que só tem essa percepção e faz isso faz o certinho inconscientemente né de um jeito ou de outro é o que sai mas sempre teve essa coisa né do que eu sempre enfrentei né como produtor você vai fazer um negócio de 6 minutos né passando de 3 né 4, 5, 6, 7, 8 tem um motivo pra você fazer isso qual é o motivo pra você fazer isso ah é faroés e caboclo fala outra fora faroés e caboclo não tem claro estamos falando brasileiro de que música que toca na rádio sim 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 na rádia na rádia eu não assim pode ser uma falta de conhecimento mesmo mas eu não consigo pensar em outra música que tenha que justifique é o tamanho você tem alguma justificativa não eu quero aqui criar um clima e esse clima vai durar 1, 2, 3 minutos porque esse clima vai ser importante pra eu contar a minha história sim beleza tudo bem ou esse sentimento que eu tô criando aqui da música crescer entregar uma história ou um experimento né eu quero fazer um experimento é musical aqui porque eu tô aqui eu tô aqui no estúdio pra isso né tem essa composição aqui mas eu quero fazer experimentos beleza aí é uma proposta vamos fazer junto eu vou te ajudar aí mas se alguém chega com uma música que é claramente uma música pop com a intenção de que as pessoas ouçam e saiam e cantarolem tem que caber ali você contou a história em 2 minutos você não precisa deixar a música em 6 né contou a música em 3 contou a história em 3 minutos contou a história em 4 às vezes precisa contar a história em 4 sim mas é o que a música pede né é o que a música pede é o que a composição pediu né eu lembro eu sempre conto essa história aqui porque foi um filme que me marcou muito e eu não lembro nem se que é o nome do filme direito mas eu ainda vou fazer esse corte deste filme e vou publicar em todas as minhas redes sociais porque eu sempre falo disso porque me pegou muito quando eu era jovem é um filme é um filme de sessão da tarde sei lá com a Sandra Bullock com o Stallone acho que o Demolidor sei lá só sei que ele é descongelado que tem um jogador de basquete Dennis Rodman eu não sei mas é um bandido e um policial congelado na década de 90 e aí vai corta futuro o governo descongela o bandido ou o bandido descongela o bandido e aí tem que descongelar o policial que prendeu na época pra correr atrás dele e tem a Sandra Bullock na história e mostra todo um mundo novo nos anos 2000 sabe assim? ano 2000 era o futuro há pouco tempo atrás então se tem engenheiros tu sim aqui ó aí eles estão no carro ouvindo música daí vai falar de música tá a Sandra Bullock e o Stallone e ele começa a trocar estação de rádio e só toca jingles tudo de 15 segundos e ele fala que tipo de música é essa? cadê as músicas? e aí cita a banda cita a música cadê a Lady Bee dos Beatles imagina a gente não tem tempo pra escutar hoje em dia a gente só escuta música de 15 segundos porque é o que a gente tem tempo era uma fala nesse sentido na dublagem eu não sei qual que era a fala no original talvez ali estivessem lançando no Tik Tok e eu não sabia acertaram mas cara eu acho muito foda e aquilo me deu um desespero na época assim sabe assim? de temer o futuro como assim? música de 15 segundos aquilo me pegou muito é um trecho que eu lembro bastante além de algumas falas do Monty Python e do Rambo também que eu decorei porém pessoa que tem problema mental mas tá tudo bem sensacional mas aí eu fico muito pensando nesse lugar que a gente chegou com a música pontuando isso eu quero saber quanto tempo você tá em estúdio produzindo essa carreira tua de produtor musical já bateu 20 anos? já, já bateu já bateu mais porque eu acho que o primeiro disco que eu produzi eu devia ter 18 ou 19 estou com 41 faz 22, 23 anos caramba é o que que você tem sentido? você tava falando agora o que de você enquanto produtor nem tô dizendo enquanto músico foi transformado nesses 20 anos porque assim mudou tudo o mercado que a gente conhecia não existe mais não a gente não tem uma fórmula é de distribuição de música ali é posta tem o Spotify se tem algumas possibilidades né as gravadoras ainda existem de uma maneira ou de outra enfim como que você vê essa trajetória tua enquanto produtor com tantas mudanças inclusive no suporte musical né vou gravar um disco nem deveria mais chamar assim né o álbum né o álbum né eu acho que agora depende muito mais da expressão artística do que o artista quer fazer do que precisa fazer né você ia lançar uma carreira pode ser que você lançasse um single mas o single estaria no álbum que seria lançado logo em seguida faz a música de trabalho lança primeiro que é o esquenta do disco que virá isso às vezes já coloca na novela e aí já faz aquela propaganda vai todos os programas de tv e lançava o álbum logo em seguida para vender o álbum né acho que hoje em dia se o artista tem a ideia de uma música e aquela música é suficiente naquele momento para a expressão dele artística é o suficiente lançou um single acabou se o artista passou por alguma uma fase na vida e que uma música só não é suficiente para contar o que ele passou aí talvez ele precise de um EP cada cinco músicas ali ou talvez de um álbum assim uma coisa acho que até para ilustrar isso aí seja a Shakira essas músicas a minha esposa adora e agora minhas filhas adoram também as músicas novas da Shakira acho que até agora lançou três ou quatro falando da separação dela ela é super legal ela não lançou um single só todas as músicas falam coisas provocações sei lá para o pique sei lá e tal e foi o que ela precisou fazer não foi uma música só ela precisou falar mais não mas é que a primeira música dela arrebentou muito porque ela foi bem arrebentou mas acho que as outras falaram bastante coisa também é porque daí ele ele teve algumas reações que ela depois usou de novo né maravilhosa muito é uma arte sensacional então acho que tem a possibilidade de não precisar mais entrar no eu tenho que fazer um álbum tem que ter quantas músicas no vinil tinha um espaço físico mais ainda do que no CD né você vai fazer um vinil uma coisa super cara você vai lançar seis músicas faz o menor sentido três quatro tinha que ter mais para fazer sentido e mesmo CD né eu lembro de gente olhava mas vou pagar sei lá dez reais nesse CD CD tem dez músicas eu tô vendo esse outro CD aqui esse outro CD tem dezoito eu vou pagar dez também vou levar o que tem dezoito tinha uma um negócio de compensar que não era era diferente a relação né então hoje em dia não tem mais essa 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 coisa tem o claro coisa comercial para quem precisa viver de música né a gente precisa ganhar dinheiro de algum jeito então você precisa pensar um pouco comercialmente também mas não tem mais essa essa obrigatoriedade isso de fazer o que precisa é ou seis músicas ou doze ou catorze se já é o suficiente beleza e acho que até isso talvez seja uma coisa que tenha melhorado de uma certa forma porque você concentra o artista e a equipe concentra naquilo ao invés de concentrar ter que fazer doze músicas para completar não pô vamos concentrar nessas três aqui gasta toda a energia e todo o tempo nessas três sim pode ser o lado bom é esse o lado ruim aqui a gente sabe de muitas histórias acho que essa música que foi a música que explodiu tal banda foi a última que entrou no disco que ninguém queria gravar que um falou para gravar não sei quem foi a música que explodiu talvez a gente tenha menos menos possibilidades nessa roleta russa aí isso mas a energia focada no que realmente importa ali para o artista talvez seja mais compense essa essa outra coisa quando a gente o lance de gravadora da gravadora está bancando o artista botava o artista no apartamento financiava fazia todo o marketing venda de show era tudo concentrado em um lugar só hoje o artista tem que se mobilizar também para fazer os corres em especial o artista independente tem bandas que têm escritórios que vendem hoje tem diversos formatos mas quando já subiu alguns degraus mas tem diversos formatos eu lembro do Vini mexe a cadeira que ele me contou que aquela música era uma zoeira de estúdio o Vini é um excelente compositor cantor tudo a música que estourou por um acaso foi o mexe a cadeira ele falou isso ele falou era uma zoeirinha de estúdio isso aqui é água fica à vontade não vou te embebedar tá aqui ó pronto é e isso aconteceu acho que mamonas também teve esse lance que eles tinham a banda utopia que era mais sério mais político e diversos artistas em estúdio tinha sei lá seis músicas e aí a gravadora ficava ligando para os compositores pedindo música para completar um disco isso tinha que ter o disco cheio para lançar porque era um investimento que se fazia né e hoje essa possibilidade está muito ampliada né muito acho que tem muito assim olhando para o copo meio cheio né é a gente tem a possibilidade de ter muito mais gente fazendo música com mais calma porque entrou no estúdio era tudo caro equipamento é caríssimo era caríssima hora também tinha que fazer render nossa tinha que fazer muito render acho que inclusive até os paralamas estão fazendo alguma coisa com o primeiro disco porque o primeiro disco foi nessa coisa de entrou no estúdio gravou e acabou é naquela esteira das bandas que virou pastelaria né lançar a banda ali nos anos 80 porque foi que conseguiram projetar enquanto indústria mesmo né então acho que a gente tem essa possibilidade de fazer com mais calma porque a gente tem a possibilidade de fazer as coisas em casa com muita qualidade tem a possibilidade de fazer as coisas com extremo assim com qualidade profissional de grammy no quarto de casa e você sabendo estudando um pouco que você também não precisa sair da sua casa para estudar você tem o youtube tem um monte de plataforma hoje em dia muito boa que ensina você a fazer nossa tem muita coisa hoje tudo você precisa trocar uma privada tá na internet porque eu já usei esse recurso troquei a privada de casa você quer aprender um instrumento eu tenho os vhs do único assunção acho que por isso que eu nunca aprendi a tocar baixo cumprir os vhs do único assunção não deu certo eu toquei com seis cordas não sensacional mas a possibilidade hoje é outra é tinha né talvez essa essa facilidade falar tudo bem tá tão fácil ali amanhã eu faço né e a gente tinha que correr atrás então você foi comprou o vhs pô agora vou pelo menos vou assistir é assistir com baixo no colo ali eu fui encostar na cola mas aí acho que essa coisa da gente conseguir fazer as coisas com calma de ter a possibilidade de fazer as coisas muito profissionalmente com conhecimento possibilita a os artistas de terem um material muito bom lançado no spotify não paga nada sim lançar no spotify você não paga nada para lançar no spotify e o spotify também não te paga nada não te paga realmente paga muito pouco mas é uma plataforma que deve ser usada é é assim não te paga nada porque se eles se ele cobrar mais não estou aqui defendendo pelo amor de deus porque realmente tem coisa que poderia ser melhorada né mas e se não tivesse exato qual seria a plataforma é como que você ia lançar a sua música né então assim tem uma coisa muito legal que você não paga nada para por lá e você quer falar para um amigo seu que está na finlândia ouve a minha música aí o cara vai lá você manda o link o cara vai lá o cara ouve ele consegue divulgar a sua música e consegue ter ela ali numa plataforma beleza não enquanto plataforma de suporte eu acho maravilhoso e não temos solução melhor exatamente não temos solução melhor até o presente momento mas o cara achar que vai subir uma música no spotify e vai ganhar dinheiro com a música seja compositor seja com direitos conexos enfim precisa de vai fazer show e vai vender merch é tem uma tem uma coisa colocou no spotify você acha que vai ganhar dinheiro né com a música bastante gente pensa nisso subir a música no spotify e ficar quieto não adianta também não é não adianta mas assim eu eu tenho uma cena na cabeça que é é a mesma coisa do que você na época do cd ou na época do vinil você lançar um disco e não acabou de gravar a gente sai na rua e lança o disco acabou joga na rua e você acha que alguém vai passar na rua vai pegar nossa que maravilhoso olha isso aqui e vai dividir com os amigos você colocar uma música no spotify e não divulgar é exatamente a mesma coisa que lançar um disco na rua precisa do investimento é pra todo mundo mas ao mesmo tempo é pra ninguém pra ninguém exatamente mas é exatamente a mesma coisa do que eu acho mesmo do que lançar um disco jogar na rua e esperar que alguém pegue e e coloque no 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 disque mail talvez o trabalho de pós né o trabalho depois que gravou e tal o trabalho do marketing de divulgação ele seja tão importante quanto o processo de gravação e merece a mesma atenção e o mesmo se possível o mesmo planejamento isso não mudou isso não mudou isso não mudou isso não mudou porque era assim nos anos 60 70 80 90 e assim agora eu tava vendo uma entrevista com o pessoal do heróis da resistência que gravaram acho que três discos na época que era a banda do leone né e eles gravaram o primeiro disco aí o segundo disco eles não tinham música aí vai correr atrás de música aquela coisa toda eles foram no primeiro disco pra los angeles gravar e gastaram todo o dinheiro compraram guitarra tal aí a gravadora falou assim ó vocês gastaram muito imagino eu faria o mesmo talvez então o próximo disco vocês tem uma dívida com a gravadora que gastaram tudo que podia e não podia e aí a gravadora definiu que eles iam gravar o disco e o disco só começaria a ser divulgado a partir da venda de 100 mil cópias a gravadora só ia não sei se era RCA não lembro qual eles venderam 20 mil o disco nunca foi divulgado mas mesmo assim venderam 20 mil por conta do disco por conta do disco anterior e aí era assim não teve grana pra ir na Xuxa fazer jabá em rádio é esse lugar de distribuição de música que a gente tinha ali tô falando do disco sei lá de 1990 a gravadora que bancava esses espaços né sim e hoje é o artista tem que fazer tudo é é que agora mudou o nome né não é mais gravador agora é o escritório escritório é o escritório que banca escritório que banca ou é o próprio artista que se o artista já tem ou tem algum investimento ou se ele já tem algum sucesso ele mesmo se banca mas é sempre alguém precisa colocar esse dinheiro era as gravadoras hoje em dia o escritório precisa e eu acho que o único segmento que deu que ainda dá certo porque tem investimento prévio pelo menos das relações que eu tenho que eu conheço é o sertanejo que a estrutura do sertanejo não é à toa que é o gênero mais tocado no Brasil né é porque eles são muito organizados pelo menos é o que me parece enquanto produtor eles são organizados e eles são de uma certa forma mais unidos do que qualquer outro acho que tem bastante coisa no hip hop e no rap que sempre teve aquela coisa de juntar de juntar juntar dois juntar três e tal mas acho que o sertanejo tem uma força ainda maior pensando em mainstream né de coisas que a gente consome mesmo sem ligar o rádio isso né e aí às vezes fazendo curadoria pra evento tal às vezes eu vou pegar um artista a gente tava até falando aqui antes que eu desconheço nunca ouvi uma música e o cara tá arrebentado já estourado tocando pra caramba aí vem alguns produtores principalmente do Mato Grosso tal vem me trazer epzinho manda material e aí uma banda que eu nunca ouvi falar nunca perguntei aí gente quem é nada só que o cara já gravou com gente grande do sertanejo o cara já tem um dvd gravado já tem um ao vivo gravado com qualidade de material de apresentação porque eu acho que hoje o ep e um dvd não precisa ser um dvd no suporte né do dvd mas modo de falar de um show gravado no youtube é um puta cartão de visita pra venda de shows um material de qualidade entendeu então o que eu percebo da galera do sertanejo pessoal da da pisadinha também é essa organização com os materiais os caras mandam release fotos boas bem tiradas falando banda que começou ano passado dupla que começou ano passado tem essa essa cultura de de saber que você tem que gastar uma grana pra apresentar um bom material sim né eu acho que os outros estilos sempre sempre tiveram um pouco mais não todos né mas assim a maioria tem aquela coisa ah vou fazer um videozinho aqui e tá beleza tá tudo bem sempre no diminutivo né sim uma coisinha só pra ter vamos tirar uma foto ah vamos juntar aqui meu primo tira foto sim ah meu primo tira foto ele tira foto muito bem não é o meu primo vamos lá o primo que não seja profissional ah meu primo comprou uma câmera ali e tal é sempre sempre tem essa coisa eu acho que a cultura dessa dessa galera sertaneja principalmente dessa dessas nova leva que já tem alguns anos tem essa coisa precisamos a nova leva já tá com 20 anos pelo menos tem essa coisa de vamos a gente precisa gastar uma grana fazer o dvd a gente precisa gastar uma grana pra gravar a gente precisa gastar uma grana pra tirar foto a gente precisa gastar uma grana que realmente os outros estilos não tem essa cultura tá aí né o que que mais toca faz 20 anos sim dominou o mercado de um jeito e a gente fica meio sem entender ah é porque a cultura do povo brasileiro porque daí tem toda tem toda a relação também do que é cultura boa do que não é cultura boa como se isso fosse possível discutir né o que é música boa o que não é como é difícil essa discussão porque você não vai pra qualidade da música você vai pro gênero é totalmente ligado ao gênero totalmente não é ligado a gravação da música ou né ou que a música fala ou como a música é o gênero é o gênero a gente vê isso com funk né o kondzilla também conseguiu um audiovisual ali botar o funk num outro patamar né ele é um cara especial o kondzilla acho que é fudido assim fudido o que ele fez pelo funk por esse novo funk não estou falando do furacão 2000 né do Malboro mas esse novo funk aí eu acho que são escolas que eu acho que às vezes as pessoas perdem muito tempo preocupado com prateleiras sabe assim ah não mas minha banda de rock não tem nada a ver com sertanejo nada a ver com funk cara tem escolas ali pra você prestar atenção no negócio da música né a música tem a arte faz a gente sentir é o que é pra sempre faz a gente sentir alguma coisa alguma reação nem que seja de desgosto sim nem que seja tristeza isso eu fui no show da fresa e falei que legal você tá aqui eu vim pra ficar triste é eu vim pra chorar é nem que seja né ela tem que te provocar alguma coisa né e a gente não tem um sentimento só ainda bem ainda bem temos vários sentimentos às vezes no minuto varia ali uns três é qual o problema de você querer ouvir uma um sertanejo numa hora ali que você tá de de na fossa né que tem a cultura né e de você querer ouvir um um funk no churrasco um funk que o ritmo é o que faz o ritmo realmente faz o corpo se movimentar e não é só o ritmo ragatanga gente são vários ritmos e realmente você pode dançar ou não mas quando você tá ouvindo o ritmo você presta atenção intuitivamente a gente tem uma coisa de dançando ou não eu não sei dançar mas a gente tem um movimento que faz com aquilo ali e assim em especial o funk que tem uma batida tem um compasso ali cara que não interessa se você odeia o funk ou não alguma coisa faz alguma reação te provoca a tua célula ali a sua célula vai mexer isso é e tanto né então vai falar ah o funk não é música não tem harmonia não tem o ritmo e o ritmo te pega sim né independente se você goste ou não se você liga ou não ou até que pode ser que te pegue e te crie um um repúdio um repúdio porque você já tem esse pré-estabelecido é programado no teu corpo esse repúdio pelo menos isso mas é um sentimento você primeiro você opa dancei não opa é o funk não oita pelo amor de Deus não dá então assim pô você pode ouvir o sertanejo e a próxima música ser um funk porque você vai dançar e a próxima música ser fresno pra você chorar sim no banheiro mas nem chorei não chorando fresno tá gente e tô falando isso uma seguida da outra mas pode ser em dias tem dia que a gente acorda melhor tem dia que a gente acorda menos melhor e aí você pode ter uma música pra te acompanhar nesse dia mais triste uma música pra te acompanhar nesse dia festivo uma música pra te acompanhar um dia que você tá na fome não tem problema porque onde será né que foi criado essa coisa do gênero tão forte né sim que você não pode ir de um dia de um pro outro que não pode transitar ali na sonoridade né de acordo com o que você tá sentindo inclusive não entendi que você tá triste você quer ouvir uma música feliz inclusive né pra dar uma equilibrada no cosmo gente qualquer show a pessoa tá feliz vai escutar bote azul a pessoa vai ter um sentimento evidências que virou hino brasileiro né cara qualquer lugar que tocar evidências vai ter um coro sim você pode tocar no baile funk evidências que eu não sei como não gravaram ainda fica aí uma dica pra gravar a evidência na batida do funk e no rock evidências de cada em todos os gêneros é meu voto pra gente ter o hino aí representando todas as tribos mas é a gente tem essas essas restrições mas enquanto é é escola de música pra você ver toda a cadeia que compreende né aí a desde a gravação até o show eu acho que o sertanejo ainda em primeiro lugar eles conseguem se organizar mais se olham como empresa sim né que eu acho isso foda isso aí devia ter em qualquer lugar né as pessoas deviam ensinar isso pras outras ensina a tocar ensina a empreender é isso é empreendedorismo musical isso vai me deixar longe da minha arte porque aí vira uma coisa que ok você quer ser hippie tudo bem não sei como eu não falar isso de né não é pejorativo tá mas você quer viver da tua arte sem compromissos ali burocráticos beleza tá tudo certo pra mim tá tudo bem é que fica mais difícil né fica mais difícil de viver da arte sem a sem a parte burocrática né fica bem mais difícil o fê produtor musical há 23 anos 22 anos é quais são os desafios dentro do estúdio assim os maiores desafios que você já teve não precisa citar nomes não precisa citar nomes de bandas que foram arrombadas com você no estúdio tô brincando mas você tem tem momentos assim de tensão quando você propõe alguma coisa qual que é o tamanho não o tamanho da tua interferência mas dessa dessa gestão desse diálogo dentro do estúdio porque o estúdio geralmente as pessoas estão pagando tem tem um prazo tem um preço tem né todo um todo um profissionalismo envolvido também né para vamos fazer uma música ou quem põe na tua mão a produção de um disco isso mudou também né porque na época da gravadora das grandes gravadoras o produtor era contratado da gravadora não era contratado da banda então a gravadora falava ó essa banda aqui você tem que fazer dar certo porque o seu tá na reta também o deles tá na reta da banda tá na reta o seu tá na reta então você tem que fazer essa banda acontecer acontecer e a e aí o produtor tinha que realmente encaixar ela em algum nicho ali que tinha algum comércio ali no meio que tinha que ter alguma coisa na música ou um gancho ou um refrão ou um riff de guitarra o que fosse pra aumentar a chance de dar certo sim eu lembro que nos anos 80 tinha uma coisa ah o paralamas vai ser o sei lá tipo depulis do Brasil esse aqui essa banda tinha sempre um comparativo com uma banda gringa que tava estourada lá que já deu certo que o som já a galera já acostumou com o som é e aí nesse lastro também tinha as bandas que fizeram sucesso aí nessa década de 80 começaram ali na década de 80 e começaram a lançar disco tal e aí lançar banda similar né mesmo a o heróis da resistência que eu tava vendo lá entrevista ele saiu o leone saiu do que de abelha e o que de abelha estourou e aí eles pegaram o heróis da resistência e lançaram a música que era mais parecida com o que de abelha possível pra pegar o lastro radiofônico claro né então assim tem todo um nem a música de trabalho não era o que a banda queria era o que a gravadora queria que o produtor escolheu e isso até que os escritórios ainda tem um pouco disso mas quando eu comecei já não era mais isso já era sempre foram os artistas que me contrataram é pra produzir eles mesmo qual desafio os caras que estão me pagando como que eu vou falar pra eles fazer uma coisa diferente então era nunca era só faz isso e faz isso aqui diferente porque sim sempre tinha que ter eu sempre a tinha que ter alguma coisa algum argumento um argumento muito bom pra conseguir discutir com a banda ou com o artista porque que eu queria mudar aquilo ou porque não eu lembro quando eu entrevistei o nenhum de nós e os meninos falaram pra mim que Carlos e o Sadie como que eu perguntei como que era a interferência de produtor musical da gravadora e tal né ele falou ainda bem que eles estavam lá porque a gente tava fudido a gente ia gravar nosso primeiro disco a gente tava deslumbrado com o equipamento de entrar em estúdio e tal falou o nenhum de nós deu certo porque tinha um bom produtor que entendeu qual era da banda pegou o melhor que a gente tinha que não era muita coisa ele falou na época era um monte de moleque e organizou que organiza todo mundo tem realizou o que viria ali o nenhum de nós sem perder a característica deles isso o que eles lutavam pra ser né o é a é é tem vários approachs né de pronto o produtor pode realmente é é tem alguns que fazem se eu sempre gostei de fazer entrar na banda naquele durante Naquele momento Você entra na banda E desenvolve O som Como um integrante da banda Isso foi o que eu sempre mais gostei de fazer E o fato de você ser músico Tipo o Rick Rubin não toca nada É, o Rick Rubin É um caso à parte Eu não sei se agora Ele está criando o marketing Pessoal em cima disso Por que? Sabendo Eruditamente, sei lá Sabendo as palavras Certas, eruditas ou não Erudita no sentido de ter estudo ou não Ter repertório para Explicar alguma coisa Ele sabe muito Sobre música, de música Não importa se ele sabe tocar piano, guitarra, violina Ou o que for Então é essa coisa que ele fala, não sei nada Ele sabe muito De música É que não é a figura de músico Diferente do Liminha que toca Isso, e toca muito bem E toca muito Você também tem esse seu lado músico Que aí você está dentro da banda Assim como o Liminha está dentro do Titãs E isso Você tem milhares de bandas que passam Pela tua mão ali na produção musical Eu sempre Sempre tentei fazer isso de entrar na banda Entrar na banda E desenvolver a partir disso Mesmo assim Eu sempre sofri dos dois lados Ou Querendo tocar Alguma coisa E falando Puta, se eu tocar não vai ser o som da banda Vai ser muito mais eu Do que De achar essa De não ultrapassar essa linha tênue Que é você ter uma interferência direta Na sonoridade Com certeza Eu passei esse limite algumas vezes Com certeza Mas foi assim Numa época Numa Numa certa produção Que eu falei Pô, acho que aqui Aqui eu realmente vou somar E vai fazer uma diferença E o contrário também Da banda Saber que eu Que eu Que eu Que eu toco E não Mas faz isso Não Não vou fazer Porque Se eu quiser É, não é nem a questão disso Não, tô brincando Mas assim Às vezes Fica mais fácil pra mim Né Eu sei o que eu toco Eu sei o som que vai sair Eu vou fazer Talgo mais rápido Vou Na mixagem Vai ser mais rápido Porque Fica mais eficiente Mas não vai ser Eu vou desviar o caminho Vou desviar o caminho Cara Que lugar difícil esse Né De Dessa De fazer essa gestão mesmo Enquanto Produtor musical Dentro do estúdio Com uma banda E sabendo que você pode contribuir Mas às vezes Você pode descaracterizar Alguma coisa Ali da banda Fora o fator Vaidades, né Que assim Às vezes Eu não sei Eu acho que Eu acho que com isso Eu tive um pouco mais de sorte Eu tive que lidar Muito pouco com vaidades Dentro do estúdio Pelo menos das bandas Que eu produzi Foi muito pouco mesmo Ainda mais com guitarrista, né Gente Ainda mais com guitarrista É Mas assim Eu tive muito pouco mesmo Assim Pelo menos Mas acho que esse é o perfil também Eu acho que Isso é Pela tua bagagem Teu perfil Somado às duas coisas Eu acho que contribui Para que esse ambiente Também não seja criado, né De não ter esses Tanto esses conflitos Assim É porque Eu acho que uma coisa Importantíssima Dentro do estúdio É Você se sentir bem Porque se você está Acuado É difícil É difícil de tocar Tocar é difícil É muito difícil Por mais simples que seja Na hora que Você falou Gravando Acabou Meu Deus do céu É uma coisa Muito difícil E é um nervoso Independente se você É mais ou menos experiente Pô, tá gravando Tá valendo Isso aí que você vai gravar Você vai ouvir o resto da sua vida Sim É um registro eterno É Então assim É uma pressão muito grande Então se o clima Tá bom ali Você Esquece um pouco disso E você acaba Acaba Curtindo Saindo Agora se fecha E se Cria esse clima De que tem que fazer E tem que ficar bom E tem que E é isso É agora Você vai ouvir Falar isso Imagina Numa cena de gravação Bicho O que você vai fazer Você vai ouvir o resto da sua vida Bicho Capricha aí Nossa Imagina Eu quero gravar E tem uma outra Coisa também É muito solitário Estar do outro lado do vidro Você tá aqui Com o equipamento A mesa de som E tal Com os outros integrantes da banda Ou com as outras pessoas Que no Sinforbanda Se for um artista Sempre tem alguém acompanhando Ou muitos alguém Pro outro lado do vidro Você tá sozinho E sendo com os olhares de julgamento Total E sozinho Parece Ah não Mas pô Tá todo mundo do outro lado Ali do vidro Entra ali do outro lado do vidro Fecha a porta Põe o fone Acabou É uma sensação Você tem a sensação boa Que você tá gravando Tudo bem Mas tem aquela coisa Tô sozinho É Eu comigo mesmo E tenho que fazer É uma coisa muito Muito estressante Então quanto mais for Quanto mais a pessoa Não sentir o artista Não sentir essa pressão É melhor Porque acima de tudo Tem que ter o prazer no trabalho Independente do trabalho Que você tá executando É arte É arte Você tem que ter Transmitir alguma coisa Até pra você se doar Até pra você se doar Pra interpretar uma música Porque Por mais que a música Seja sua Você tá interpretando Uma coisa que você escreveu Tem um personagem posto ali Por mais visceral que ele seja Tem a Sempre tinha aquela Aquela coisa De Sai na fita Sai na gravação Sai na gravação O que você tá sentindo ali Se você tá muito triste E você tá cantando Uma música muito alegre Beleza Você pode ser um excelente Artista Ator Cantor Interprete Tudo bem Mas se você consegue Óbvio Tem artistas que conseguem Desvencilhar muito Uma coisa da outra Ir lá e fazer E transmitir Tem a A lágrima na boca A lágrima no Eles reginam a fazer isso Muito bem Tem uma música que ela canta Uma gravação Que ela embargou a voz Eu começo a chorar Nem tá falando nada triste Eu já começo a chorar Só porque embargou a voz dela A lágrima na garganta A lágrima na garganta Que consegue mesmo Transmitir essa coisa Beleza Mas São muito poucas pessoas E mesmo as pessoas Que tem isso Às vezes Precisam estar Num estado De tranquilidade De conseguir fazer E outra Trabalhar Num ambiente Ambiente agradável É muito melhor Que trabalhar Num ambiente Pra saúde mental De todos Não é mesmo? Porque assim Às vezes tem bandas Que entram no estúdio E sei lá Estão brigadas Porque banda É convivência Banda é casamento Não Não entra brigada Sai brigada É Também tem essa Às vezes acontece Entra tudo bem no estúdio Sai brigada É casamento Porque às vezes é mais fácil Dar conta de uma banda Que tem músicos contratados Pra executar Do que às vezes uma banda Muito mais Muito mais fácil Porque se o cara Tá ali contratado Pra tocar Pra gravar Normalmente Você contrata um cara Que você sabe que Que vai executar Que vai executar Que vai dar conta E que você já tem um contato Você sabe como falar Como pedir O que é pra fazer Do que pra uma banda Que daí você tá pagando o músico Sim Que aí a situação inverte Do que você tá com uma banda Que talvez você não saiba como pedir Porque é um conjunto de pessoas ali Às vezes cada um tem uma opinião Sobre o que fazer da música Inclusive, né? Sim Às vezes não é unânime É claro Nunca é unânime Nunca é unânime Dificilmente Tá alguma coisa unânime E aí que tá Às vezes tem uma conversa Ó Tem quatro pessoas na banda O meu voto é o de Minerva E aí? É É dureza Mas aí Eu sempre tento ter um argumento Racional Que é Ter um argumento Emocional É muito difícil Porque cada um vai sentir Uma coisa diferente Mas ter um argumento Racional Mesmo sendo arte Mesmo sendo uma coisa Que precisa Desenvolver alguma coisa Algum sentimento Na outra pessoa Eu sempre consegui Achar alguma coisa racional Ali no meio Né? Pra dar o voto de Minerva Ali com Para não gerar briga Para não gerar briga Porque no final das contas Tem muita coisa Que tanto faz Sim Né? É isso que vai fazer Né? Se aumentar um pouco Se fizer dois bumbos Aqui ao invés de um bumbo Vai vender mais? A música vai fazer sucesso Por causa disso? É só uma questão De gosto Sim Do baterista Que está discutindo Com o baixista Né? Vai fazer diferença? Talvez Pra quem está ouvindo Nunca vai saber Se tem dois bumbos Ou se tem um bumbo Então uma coisa De administrar Ali O que está acontecendo No momento Que às vezes nem é mais Sobre a música A música é só O catalisador Ali de uma conversa Mais acalorada A discussão já é outra Nem é mais o bumbo Nem é mais o baixo É outra discussão É outra discussão Mas sempre eu tentei Achar uma coisa De razão mesmo Tirando um pouco Da arte Porque entrou na arte E acabou Não tem como discutir Qualquer coisa Desculpa Ah, mas a arte É o que eu estou sentindo É subjetivo de mundo Mas Acabou É o que eu estou sentindo Eu não sei o que você está sentindo Acabou É Tudo bem Agora você fala Não, ó Se você fizer dois bumbos aqui Ao invés de um bumbo É Vai embolar menos Ou está faltando uma nota aqui Vai encaixar uma nota Olha, está vendo Como aqui Tem um espaço vazio Ou olha como aqui embola Olha como Se entra nessa 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 coisa Da razão mesmo Uma coisa Concreta Normalmente dá certo Mais fácil de acatar É Dentro das produções É A gente estava falando De estilos musicais Você sempre foi um cara Que passeou por absolutamente tudo Sempre tentei Mas você fez isso com uma maestria Essa tentativa sua deu certo Porque acho que de tudo você já gravou Ou como músico tocando em banda de noite Ou enquanto produtor musical Tem algum gênero que você não gravou? E queira gravar? Não Assim Dos tradicionais possíveis de gravar aqui no Brasil Eu acho que Gravei tudo Gravei tudo Gravei funk já E curti pra caramba O MPB Com o trio Country Com a Cacoiote Foi um dos primeiros Sertanejo gravei bastante Rock gravei bastante Pop gravei bastante Acho que dos ritmos mais tradicionais aqui no Brasil Já fiz um pouco de tudo E como não repetir? Porque assim É tua digital que está ali Sim Tem uma Depois de 23 anos de carreira Já tem uma digital sua Enquanto produtor Na sonoridade Na condução E como não se repetir De um álbum pro outro Enquanto produtor musical mesmo Você tem um processo de reinvenção Você escuta a música o dia inteiro Ou você fica em silêncio Pra entender o que a banda quer Porque Você falou aqui Você quer ser o mais objetivo possível Nos seus argumentos Só que você é um cara que Escuta música Consome Também é um consumidor de música Pra além de ser um músico Eu não sou muito consumidor Fica tudo em silêncio Desligado Pronto Desliga o rádio Não, jamais Mas eu ouço Gente falando Mas assim De Eu sempre falo aqui Que o resultado Pelo menos pro compositor A gente é um resultado Do que a gente lê Do que a gente conta Do que a gente viaja Do que a gente vê Do que a gente sente Do nosso meio totalmente Tudo Enquanto produtor O que que te O que que te interfere O que que te afeta Pra além da banda que está ali Pra além do artista Que você vai gravar Você Fernando Gambini Produtor musical Porque assim Tá Tem uma digital Mas como não Fica redundante Nas soluções Por exemplo Pra uma gravação Faz algum sentido Essa pergunta Porque talvez Eu não tenha entendido O que eu perguntei Então pode ser Sabe banda que grava No décimo disco Como que a banda Não vira cover De si mesma É quase impossível Quase impossível Isso é quase impossível E aí se a banda muda Se a banda Não se reinventa Aí é quase impossível De não virar Um cover de si mesma Como se reinventar Enquanto produtor Tô falando de soluções Mesmo De Tecnologias Eu acho que é Como produtor É muito mais simples De se reinventar Muito mais simples De se reinventar Do que uma banda Ou um artista Porque Em pouquíssimo tempo As coisas Que influenciam As pessoas Mudam O que era O que influenciava A gente Há cinco anos atrás É diferente Do que há dez A quinze Muito diferente Tem um guerra E cada vez Tá mais rápido Essa mudança Isso Inclusive no sertanejo Mesmo O sertanejo De Vamos falar Do sertanejo Universitário Dessa nova Nova leva Que já tem Vinte anos Mas começou Com uma coisa Meio roquinho Sim Né Que passou Para um Vaneirão Do Rio Grande do Sul Reinventado No Mato Grosso do Sul Eu amo Vaneirão Inclusive Gente Então Que aí virou Uma coisa Que virou A vaneira Sim Que já Que já foi Uma mistura Disso virou O arrocha Do arrocha Virou uma coisa Que era Bachata Bachata Que agora virou Piseiro Pisadinha Cara E o Brasil é muito rico Em sonoridade Né Mas tudo isso Tá No que a gente chama De sertanejo Tá nessa mesma onda Tá no guarda-chuva É E mudou muito Então Acho que os próprios Produtores Tem que ter uma facilidade Eu não vou fazer uma música Igual Se fosse gravar Um sertanejo Hoje Não vou produzir Igual Fernando Sorocaba No começo Da carreira João Bosque Vinícius Né Eu vou tentar Fazer alguma coisa Mais próxima Do tarcísio Do acordeão Né E alguma coisa Mais da pisadinha Do piseiro É Então acho que É muito mais fácil E falando vai De De 20 anos Pra trás Né Do rock mesmo Mudava Mais rápido ainda De 2, 3 anos Pô Era o Nirvana Nirvana Por favor Nirvana E Não tinha Era Era Guns Era um hard rock Depois vem o Grunge Né Nirvana Perjana E virou Link Park Link Park Completamente Se o Alpha Down Link Park Nesse new metal Que chegou É E veio uma onda Também com Rap Envolvendo Ali O Linkin Não é Linkin Park O Limbiscuit É Fica mais fácil Pra quem tá produzindo Fica mais difícil Pra uma banda Que tem uma identidade Pra você se reinventar Porque mesmo tendo Essas coisas Que vão entrando A banda tem uma identidade Que pode ser Que seja um caminho Talvez mais difícil Ao invés de fazer Um disco cover Do disco antigo De fazer um disco novo E aí que o Skank Foi Maravilhoso Maravilhoso Porque Entendeu esse movimento Dos primeiros discos Ali Pros discos ali Do meio da carreira Ali né Vou deixar Pro O homem que sabia demais É outra banda Completamente diferente Mas não deixou de ser Skank Não deixou de ser Skank Tinha uma Tinha identidade da banda Tinha uma marca registrada Mas mudou Bastante Acho que não lembro De outra banda Que tenha conseguido No Brasil Fazer uma coisa Essa longevidade Na carreira Essa longevidade Com Com essas transformações Pra não virar Uma banda cover De si mesmo Tem alguns artistas Que querem surfar Na onda Também Essa coisa Do algoritmo De agora Que tá rolando É o hip hop Aí você pega um cara Aqui Que tem um trabalho Todo Uma carreira Ali focada Num estilo musical E junta com alguém Do hip hop Como que você vê Esses movimentos Porque hoje também Tem muita gente E eu converso bastante Isso aqui no Francamente Que vai compor Pensando na música Que vai viralizar No TikTok Que a música Já tem que começar Grande nos 15 primeiros segundos Senão a pessoa Vai passar o dedo É porque são São 15 segundos São 15 segundos Eu acho que tem gente Que consegue Muito bem fazer isso E que tem gente Que falha Miseravelmente Porque pode ser Um tiro no pé Pode encerrar Uma carreira Só que Ao mesmo tempo Que você Tem essa possibilidade Tem artistas Que se mantém No topo Fazendo isso Aí acho que depende Do artista mesmo E do marketing Do artista Tem um Mas eu acho que também O produtor musical Nessa hora Também Aí talvez Seja mais O artista Sei lá O cara do repertório Não sei Talvez o artista Procure um produtor Para fazer aquilo E vou falar um Que Na minha opinião Fez isso muito bem Tem feito isso muito bem O Gustavo Lima Gustavo Lima Começou com Tietirerê Tietirerê Aquela Que era Essa vaneira Os vaneirão Vaneira Aí estourou O Pablo Que tinha aquela Voz agudíssima Lá Ele fez Qual que era Eu não vou lembrar O nome da música Que o Gustavo Lima Estourou Pra caramba Nessa época Também Que começava Uma introdução De sax E aí depois Virou uma outra coisa Que é Da baixata Que estourou Muito nele Ele estourou Várias fases Várias fases Ele conseguiu transitar Nessas transformações Da música Ibi Não sei como 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 está Agora Exatamente agora Se ele tem alguma música Nas cinco primeiras tocadas Mas ele sempre está ali Sempre está ali Na linha de frente E comparando Com o Tietirerê 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 Lá do começo da carreira Mudou muito Mas Se não me engano Nunca foi o mesmo produtor Sempre Foi mudando Ou Ele Agora vou gravar Isso aqui E chegava Pro produtor E o produtor Tinha que ter Essa Essa carta Esse conhecimento E aí Contratar A pessoa certa Para fazer Sim Porque Contratar o produtor Errado Pode também Acabar com o projeto Sim E daí não é nem culpa Do próprio produtor Não Não Tipo O produtor Você já estragou Algum projeto Aquela pergunta Querendo não Querendo não De propósito Não Mas peço desculpas A banda que estraguei Querendo não Mas provavelmente Teriam pessoas Mais indicadas Para aquela banda Para aquele artista Naquele momento Nunca vou saber Nenhum artista Ninguém vai saber Agora já foi Mas você sente Quando chega um projeto Na tua mão Você já recusou O projeto Tipo Estou com a agenda cheia Tem uma viagem Marcada nessa data Não vou poder fazer Já aconteceu isso Acho que não Acho que não Porque eu sempre levei Como Que menino audacioso É Acho que Tem desde sempre É o desafio É sempre o desafio De fazer Talvez Quando chega Alguma coisa Mais desafiadora Eu precise De mais ajuda Tá Né Então Ao invés Por exemplo De eu tocar o violão Eu vou contratar Um outro cara Que eu sei Que vai fazer Aquele estilo Melhor do que eu Claro Se tem Se tem Budget Se não tiver Dá Aí faz com o que dá Né Mas Aí sempre precisa De mais pessoas No projeto Que tenham mais A linguagem Daquilo ali Né Tem bastante Tem bastante Tem bastante Isso Porque ali pelo estúdio Também passam Grandes artistas Gigantes De renome Nacional Internacional Grandes músicos Porque É preciso Diferenciar As coisas Tem gente muito Famosa Linha de frente Que passa ali E também tem excelentes músicos Que também são Músicos famosos No meio Exato Porque tem essa diferença Tem o Sideman ali Que toca Com grandes nomes Da música brasileira Mas quem leva O nome do projeto Eu acho Eu acho Inclusive Que são profissões diferentes O artista Do músico É uma profissão Realmente diferente Tem muitos músicos Que não querem Dar entrevista Que não querem Estar ali Na Na linha de frente No holofote Ali Muita gente Muita Muita gente Mesmo Inclusive Acho que Uma boa parte Dos grandes músicos Que eu conheço Não estão muito Por esse tipo De holofote Do artista E Tem muita coisa Que as pessoas Acho que tem muito glamour Muito glamour No meio Ainda mais na época De internet Que Isso que você Você compartilha E fakeia Tudo que você quiser Ainda mais com filtro Sendo artista Ou sendo músico O artista Ainda tem mais Ainda essa coisa Do 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 De ser mais glamourizado Ainda do que o músico Mas você viajar Doze horas Dentro do ônibus Que é um perrengue Pode ser o ônibus Que for Perrengue Doze horas Na hora que abriu A porta do ônibus Tem gente ali Querendo te abraçar Te beijar Pegar seu cabelo Querendo saber Querendo fazer a selfie Com você Sem qualquer a torta Avassada Com a marca Do travesseiro Aqui E aí Você fez um show Na semana Na noite passada Você sentiu um pouquinho Da garganta Aí você A hora que você levantou Dessas doze horas Você teve que atender Essas pessoas Fazer Cara Tem que sair bonito Na foto ainda Isso E não pode destratar Ninguém Você não tá Fé Ainda mais Imagina hoje Com todo mundo Com uma câmera na mão Você entrou no hotel Você não vai dormir Você tem entrevista Na rádio Porque você tem que ir Naquela rádio Porque você vai Desvulgar o som Da noite Você vai dar entrevista Só Não Você vai levar o violão Você vai cantar Com a voz ferrada Sim Da noite passada Sem dormir Acordando no susto Com um monte de gente Te pegando É O músico Não tem Não passa por isso Não O músico sai do ônibus Quem que é O cara do Jota Quest Fala isso Acho que o tecladista Do Jota Quest É bom que ninguém me conhece Uma vez tava no show Acabou o show do Jota Quest Fui subir no palco Não deixaram É Não deixaram ele subir Não Mas eu vi a banda Daí o cara Aham É você Daí ele foi pra um Barzinho Tomava cerveja Transmitindo o show Do Jota Quest Ele Puta foi legal A pessoa olhou pra ele E falou Quem você acha que você é É Que tava no show Assistindo o cara Exato Exato O glamour É Não tem glamour Na verdade O glamour São Pouquíssimos Momentos Pouquíssimos Momentos de glamour O resto é perrengue Isso tem afetado também Os artistas Né Esses posicionamentos Porque hoje em dia Como a gente não tem mais O disco pra pegar Quer pegar um pedaço da pessoa Não que antigamente Não fosse assim Coitada da Xuxa Inclusive Tô vendo o documentário Da menina lá Nossa gente Que Aí flashbacks As histerias Assim Eu sou fã Gente Eu sou fã das pessoas Então também Já quis um pedaço Da pessoa Não que eu tenha Cortado o cabelo Das pessoas E levado pra minha casa Mas Fizeram Fizeram com um monte de gente Correntinha Correntinha Jogador de futebol Até também Então esse lugar de internet Também muda muito O que é ser artista hoje Né Muda muito esse lugar Porque é isso Se a Anitta Depois A Anitta falou Tava tomando soro na veia E desumindo palco Passando mal Daí eu lembrei da cena Do Elvis desmaiado Lá em Las Vegas Era uma injeção de adrenalina Ele ressuscita lá E vai cantar Né Porque também tem Essa cobrança Contratante Tudo E posicionamento Do artista Na internet Hoje também É talvez Talvez seja Mais árduo ainda Hoje Do que Do que era Nos anos 80 As anos 90 Porque O artista ali No dia de fazer o show Beleza Ele tinha tudo isso Que eu falei Mas tinha Mas tinha filtros Também Porque antes O veículo de comunicação Do artista Com o público Era um canal de TV Era uma rádio Era uma revista Era um jornal Existe um filtro Entre o artista E o público Não tinha Essa relação direta Que se tem hoje Falou Que é na hora Que quer É muito mais Há muito mais Responsabilidades Envolvidas Não que seja Pior do que Mas hoje O artista também Tem que postar Não sei quanto Na internet O algoritmo Deixar relevante Senão não vai entregar A música Quando ele lançar O artista também Tem que pensar Em toda essa construção De imagem Na internet Enquanto figura Pública e celebridade Porque daí já não é mais Sobre ser artista É sobre ser uma celebridade E isso Tem que ser mais celebridade Do que artista Hoje em dia Talvez Então justamente No dia de show O artista Tem essa coisa De ser muito famoso Você não ter sossego Não ter Mas você estando em casa O público O público que não estava Naquela cidade No show Que está do outro lado Do Brasil Está esperando você postar Alguma coisa Porque ele quer Que te consumir Ou precisa consumir Por conta do algoritmo E às vezes Mais o artista Do que a própria Arte produzida Muito mais Muito mais Relevante A vida do artista Do que A obra Você vê que a gente Não tem mais Veículos especializados Muitos veículos Especializados Em música Que era uma febre Imagina Tinha showbiz Tinha as revistas Todas Que era sobre a música Sobre lançamento Sobrou o Rolling Stone Pelo menos Sobrou muito mais Do que isso Não A BIS acabou Tem décadas Porque justamente As pessoas não estão Mais interessadas Mas o Fuxico Está aí Ai o Caetano Veloso Estacionando o Leblon Que é a grande piada É mais importante A calcinha da Anitta Inclusive em entrevistas Do que a construção De carreira dela Que é uma puta Empresária foda Da música Sim Ninguém pergunta Ninguém pergunta Querem saber Com quem ela está transando Quem não sei o que Da tatuagem Da tatuagem E ela dá esse serviço Porque ela sacou Qual que é Ela faz bem esse serviço Inclusive para a construção De carreira internacional Não é o que ela faz bem Acho que existem Pouquíssimas pessoas No mundo Que fazem tão bem Quanto ela Eu lembro quando ela Começou a entrar nos Estados Unidos E ela fez um stories Galera é o seguinte Vou dar uma entrevista hoje Vocês que me acompanham Faz tempo Relaxa Que eu vou falar umas coisas Mais que eu preciso entregar Para os Estados Unidos Que não me conhece Estou chegando agora Então por favor Riam das minhas piadas Sabe assim Porque ela sacou Qual que era o lugar dela E da onde ela estava Ela estava começando Do zero nos Estados Unidos E ela sacou isso E fez isso também Com uma maestria Impressionante Mas é isso Ninguém quer saber Dela enquanto empresária De música Não E que talvez ela seja O maior A maior coisa dela Seja isso Sim O negócio É Ela manjar do negócio Olha que loucura Olha que loucura Mais do que a música Mais do que a dançarina A bailarina Mais do que a artista E ela acabou de lançar Um funk nos moldes Dos anos 90 Lançou uma música dela Com referência Com calcinha da Bad Boy Pegando todas as referências Estéticas ali Do funk dos anos 90 O clipe É uma obra cinematográfica Tem a galinha lá Quando lança alguma coisa Eu também Não tenho paciência Para quem está terminando Gente Eu acho que Mais do que nunca Né A Produzir Gravar Compor O que for A sua verdade Talvez Os anos 80 Os anos 70 Os anos 80 90 e tal Tinha muito essa coisa De você se direcionar Para aquilo que está tocando Para você entrar em alguma Surfar em alguma onda E a partir daquela hora Que você entra na onda Você faz o que você quer Eu acho que hoje A gente tem muito mais A possibilidade De já de cara Fazer o que a gente Realmente quer Porque tem público Para todo mundo E a gente consegue achar Você não vai Colocar a música No Spotify E achar que o público Que ouviria a sua música Vai chegar Não Você vai ter que saber Achar esse seu público Algo Com esse estilo de música Que você está fazendo Mas Dá para você fazer O estilo de música Que você realmente gosta Que você realmente sente bem E não tem problema Nenhum Você gostar de ouvir Um tipo de música Mas quando você vai fazer É outro tipo de música Não tem problema nenhum Inclusive nisso Tudo bem Sem grandes traumas Por favor Porque é uma coisa Realmente assim Acho que acontece Com muita gente E acontece inclusive comigo Então às vezes Tem um tipo de música Nossa Eu adoro ver Esse tipo de música Mas quando eu vou fazer O Hudson é um exemplo Não é o Hudson Que gosta de rock and roll Ou o Edson O Hudson O Hudson O Hudson O guitarista E é muito excelente Mas talvez se ele fosse No rock Ou ele até foi Para o rock Não se deu tão bem Quanto fazer o rock Dentro do sertanejo Sim De uma certa forma É a verdade dele Leva as referências dele Ali para dentro E deu muito certo E o irmão dele Canta demais É um sensacional Aliás o show Boate Azul Está lindo Que é Edson E Hudson E Giovanni Nossa gente Eu nem sabia Que eu sabia cantar Todas as músicas Do repertório Sabe aquela coisa assim Que a minha boca Começou a mexer Eu sabia cantar as músicas E sem ouvir Sem o sertanejo Ser a música do meu cotidiano Assim Mas na época Que estourou O Jair Giovanni Foi um pouco antes Do Edson A gente era impactado Pela rádio novela E TV o tempo todo Não tem nem como Não conhecer Eu conheci até Umas músicas Eu estava ouvindo O Cristian e Ralph Outro dia ali Falei Cristian e Ralph É na Ebb Toda semana Sim Eu falei Obrigado porque Voltem-se amigos Gente Gravem mais um disco Aí por favor É Porque assim Tem coisas que fazem parte Do nosso inconsciente Ou do nosso consciente Coletivo Eu acho que assim A grande dica É Faz o que Agora mais do que nunca Faz o que você Realmente Acha que você Vai fazer bem Você tem de melhor Para oferecer É Ah mas eu gosto De ouvir Se você Falar em Jesus Eu vou jogar É um pulito Na sua cabeça É o leme É o leme Eu gosto do leme Mas pô Você vai Vou fazer O Ivete Sangalo Sim Tá bom Beleza Não tem problema Você ouvir Leme E você gravar Você pode mandar Uma guitarrinha ali De Ace of Space No meio do Tira o pé do chão E que talvez Que isso seja O que vai fazer O diferencial Que vai fazer Dá certo Tem a possibilidade Hoje de Gastar muito pouco Para fazer a gravação Muito pouco A divulgação Continua a mesma coisa Não dá para gastar 10, 20 reais Na divulgação Porque as pessoas Gastam Um caminhão De dinheiro Para fazer isso Ah você precisa Gastar um caminhão De dinheiro Para fazer Não Mas um pouquinho Você vai precisar Gastar Para direcionar Direcionar O que você gravou Para o seu público Não é só jogar O CD na rua ali Não é só lançar Exatamente Já chegou o disco voador Já lançou o disco Tem que direcionar E tem que procurar Onde que está Se você não souber Onde que está O seu público Na internet Você tem que Talvez gastar Um pouco mais Para achar Na hora que achou Você Tem gente Que vai gostar Fazendo bem feito Fazendo com verdade Fazendo coisa interessante E as vezes O público É inusitado Você acha Que vai alcançar Um estilo de público E se alcança Outro completamente Diferente Ali A gente tem a facilidade Dos algoritmos Também O Spotify Sempre fala Bandas parecidas Com essa Que você está ouvindo Também tem A questão do algoritmo Faz esse papel É o que a rádio fazia De tacar as músicas Que tem ali Mais ou menos O mesmo O mesmo A mesma vibe Tem como você escolher Isso De uma certa forma A minha música Você gravou um forró E você fala Que a sua música Aparece com um leme Lá no Spotify Tem como fazer isso Mas acho que Tem como errar Desse jeito Mas as vezes É uma coisa proposital Eu não sou especialista nisso Mas eu acho que Dá pra Dá pra você conseguir Direcionar E eu acho que Uma outra coisa também Isso eu ouço muito Minha música não parece com nada Eu sou super inovador Talvez você não conheça Nada que pareça com a sua música Mas assim Sempre vai ter alguma coisa Que está Na mesma gaveta É Quando o Ricardo Alexandre Perguntou O que que parece O Clegg Pra mim parecia uma época Mais Mais do que uma banda Mas eu fiquei pensando De repente Autoramas lá no começo Um Little Quail Porque eram bandas Da época inclusive Porque eu fiquei Me perguntando depois No chuveiro Duas semanas depois Por que que eu falei Sabe aquela coisa Podia ter dado Uma resposta melhor Que parece alguma banda Não que parece uma época Mas foi o que Mas foi o que Veio pra você Não foi? Foi Mais uma época Do que uma banda Necessariamente Isso E mesmo É que obviamente São muito mais esclarecidos Do que isso Mas assim Eles não iam falar Não parece com nada nunca Porque claro Sempre parece com alguma Mesmo que for uma época Por que? Você falou de uma época E provavelmente tem alguma coisa Ali naquela época Que te fez lembrar Aquilo ali Não Eu pensei no começo Do Autoramas mesmo Depois eu fui Droga Sabe uma semana depois Você começa a remoer Aquilo Por que que eu dei aquela resposta Podia ter sido dada Uma resposta tão inteligente Que eu não tenho pra dar Mas enfim Mas remete uma sonoridade De uma época Então pra mim Tem mais relação com isso Do que propriamente Com uma música Depois que eu fui Reconhecendo Por que que eu falei isso E pensei em algumas coisas Me diz uma coisa Sonho de gravar alguém De produzir alguém Você tem assim? Um sonho de menino Queria produzir um disco No Paul McCartney Queria dar mão pro Paul McCartney Eu já tava bom Não assim Eu também sou Fã Muito bem Somos aqui fãs Né Sou muito fã Dos Beatles Principalmente do Paul McCartney Mas talvez eu não fizesse Um bom disco Do Paul McCartney Como produtor Como Talvez eu não Talvez eu não fizesse Mas talvez eu fizesse Um bom disco Dos Paralamas Que eu sou muito fã Cara Fizemos um show em Louveira Foi lindo É então Foi lindo Assim Eu vi o Barone Depois no Camargo E falou Nossa você cantou tudo Eu falei Vocês estavam ouvindo? É Falei gente Eu tava precisando Daquele show do Paralamas E eu nem sabia Que eu tava precisando tanto Do Paralamas É Aí não tem a questão De ser bom De ser ruim É o que eu me conecto Me conecto emocionalmente Por ter lembrado De ouvir de criança O Passo do Lu e o Selvagem Foram dois discos Que eu ouvi muito Em especial esses dois Eu lembro muito De pegar a capa E ficar Sabe assim Então o que eu ouvi Mais foi Uma coletânea Por conta da minha mãe Que é o Que tem o caleidoscópio Acho que lançou O caleidoscópio Na coletânea Já na década de 90 Isso Já é Porque daí É 90 inclusive 91 91 91 92 É por aí Depois você viu Nove Luas Isso É o Nove Luas Eu já era adolescente Já tocava Essa que tem o caleidoscópio É que eu fiquei um tempo Desconectada de Paralamas Nove Luas por exemplo Sei algumas músicas Que tocaram Óbvio Mas assim Deu uma desconexão Com muitas bandas Na verdade Acho que nessa época Lançou bastante coisa Lançou bastante coisa A partir de 94 Foi uma enxurrada De música brasileira Veio a onda do Chico Sainz Na Ação Zumbi Planet Ramp Raimundos Depois o Rapa Tinha um mercado nacional Muito vasto E variado Tava um monte de coisa E um monte de coisa legal E um monte de coisa legal Um monte de coisa legal E miscigenado Ao mesmo tempo Tava lá Sei lá Tinha garotos Sei lá Outras coisas acontecendo Uma loucura Assim De estilos É Eu acho que Paralamas Paralamas Talvez Acho que o que eu mais O que eu mais gostaria Mas é por conta Da conexão Conexão Sentimental mesmo Emocional Daquele menino lá Que começou a tocar instrumento É Agora Talvez Se tem uma outra coisa Vou me perguntar Se pergunte Se pergunte Se pergunte Não de produzir Mas de estar Junto Assistindo Uma produção Né? Tcharam É Acho que aí Do Paul McCartney Eu gostaria de ver Como 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 é É uma produção Do começo ao fim Hoje em dia Do Paul McCartney Paul McCartney Bon Jovi Talvez Acho que Eu gostaria Bon Jovi Talvez Eu até Gostaria de produzir Nossa Bon Jovi Acho que hoje Eu estou muito mais Fã Do Bon Jovi Do que Ele toma Uma taçona De vindo Desse tamanho Que eu fico ali Mas Eu não fui muito Fã de Bon Jovi Na época Eu também não Eu não sou fã Na época Mas depois Olha o trabalho Tem coisas legais Aqui Claro que eu ouvia Mas De reparar bem Não Na época Na época Do Bon Jovi Na época mesmo Eu não ouvia O Red Hot Na época Não fui fã E hoje eu gosto Pra caramba Nossa o Red Hot É muito legal Uma banda Que eu era super fã E vi ao vivo E fiquei mais apaixonada Foi feito No More Porque eles no palco É uma extensão do disco Eu acho que eles tem Uma qualidade imensa Assim Animal De coisas internacionais Da minha época Eu fui No More É uma dessas bandas O Xtreme Que lançou a música nova Agora O solo do Nuno Ficou mais famoso Que a música Nossa imagina O solo de guitarra Hoje em dia Quem faz? De repente Lançou uma música nova Do Xtreme Pô, quem? Que é o Xtreme mesmo? More Than Words Uma música de voz de violão A galera comprou o disco De repente Tinha uma monte de coisa De guitarra É a única música É a única baladinha Única E só de violão O resto é uma sabogueira Não, e foi a música Que arrebentou muito Assim deles Talvez seja a música Mais famosa De voz de violão Do mundo Não sei se tem alguma música Mais famosa do que essa De voz de violão Nossa, eu não sei Não consigo pensar nada Daqui a duas semanas Eu vou estar no chuveiro E falar Podia ter respondido isso Com o Fernando Gambini Droga Mas eu já pensei nisso Várias vezes Eu não lembro de nenhuma música De voz de violão Mesmo que seja Tão famosa quanto essa E fez muito De gerações e gerações E o Nuno É um super guitarrista Você imagina Que de repente Fez um sucesso Com uma música de violão Sim E aí Agora 2023 Lançou uma música Depois de 20, 30 anos De ter feito sucesso E os caras Conseguiram Conseguiram fazer um barulho E o Nuno Mais do que todo mundo ainda Saiu em capa de revista De guitarra É a redenção É a redenção Do Nuno Que estava lá É Foi voz e violão Agora chegou a vez dele brilhar É E brilhou Brilhou Assim O clipe fez sucesso Mas O que puxou mesmo Foi o solo dele Que realmente É uma coisa Há espaços no mundo de hoje Para solos de guitarra? Tá respondido Eu achava que não Mas aí vem uma coisa Realmente Que transcende É muito Muito boa E que Conseguiu Falar com as pessoas Mas mudou O solo de guitarra Que a gente Lembra dos anos 80 Que foi esse Que o Nuno fez Fez Mudou Sei lá Vou falar do John Mayer Mas é o Quando eu percebi Que começou a mudar A guitarra No meio da música Então desligou a distorção Diminuiu a distorção Mudou o jeito de tocar E aí veio As coisas Do Instagram E depois do TikTok E aí veio Matheus Assato Brasileiro Guitarista Que fez um sucesso Tremendo No Instagram Quando era vídeo Quando era vídeo de 15 segundos Ele Executava Virou um guitarrista De Instagram Coisa que Algumas coisas Que ele tocava Outras músicas E outras coisas Que ele fazia Se juntar todos os vídeos Não dá uma música inteira De 3 minutos É mas ele virou Ele virou uma coisa Sim Virou não Ele é uma coisa Impressionante E ele mudou O jeito das pessoas Tocarem guitarra Hoje em dia Mudou mesmo Ele assim Óbvio que começou Eu acho que começou Com o John Mayer Que ele virou o leme Para outro lugar Que era daquela coisa Dos anos 80 E o Matheus Assato Pegou aquilo Potencializou Mas assim De um jeito sensacional Tanto que o John Mayer Ele até já Já deve ter feito Coisa junto O Matheus Assato Virou o guitarrista Do Bruno Mars Virou uma coisa Bem legal Eu quero Nossa o Bruno Mars É maravilhoso também Eu não sabia Que ele era Não gostava Não gostava Não ouvia Não me impactava Enfim Aí de repente Eu vi acho que Um Super Bowl Uma coisa Um vídeo dele Com a Beyoncé E aí Quem que esse cara Falei Gente que doideira Tem um vídeo Que passou no TikTok pra mim Que é ele A Beyoncé E o cara do Coldplay Assim Não recebia Nossa O meu algoritmo Entendeu O que que eu tô fazendo Pra você algoritmo O que que Aí eu fui Daí eu fui pesquisar O vídeo Assim uma performance E aí comecei a buscar Outras Várias músicas Que eu já conhecia Não sabia Que Não sabia o pai Da criança Mas eu acho Incrível Incrível Um artista pop Completasso Completasso Canta demais Demais Deu umas músicas boas Puta som Tudo bom Tudo bom Futurologia Daqui 10 anos O que você acha Que vai ser Do que a gente Tá vivendo Hoje Neste momento Histórico No ano De 2023 22 23 O que que Daqui 10 anos Você consegue pensar Tipo Esse tipo De música Daqui 10 anos Vai fazer sentido Ou ainda vai ser É Ouvida Eu não sei Sabe assim As músicas Puta isso era um clássico De 2000 e Tipo sei lá De 2023 né É isso O que que vai ser Um clássico De 2023 Em 2033 Eu acho que Talvez a gente Não tenha Um clássico Do jeito Que a gente tinha Pô Anos 80 Anos 90 2000 e tal Tipo Faroes Caboclo Uma música do Roupa Nova Que todo mundo canta Todo mundo sabe cantar Roupa Nova Todo mundo Eu amo Roupa Nova Não Eu acho fodido Eu acho fodido E esse cantor Eu adorava Claro O Paulinho Nossa Mas o cara Foda eu não lembrar o nome Mas não lembro o nome É sensacional Primeira vez que eu ouvi Segurou bem o Roupa Nova Agora o cara cantou Eu falei Meu Deus do céu Porque quando perde o vocalista Você fala A banda vai acabar Embora o Roupa Nova Tem aquela divisão Ali nos vocais E tal Sim Mas o Paulinho Era o O Kruner Sei lá Sim O cara que entrou É sensacional Eu acho que talvez Daqui 10 anos A gente lembre Que a gente teve Uma fase Que não tinha música E que as músicas Eram de 15 segundos Talvez a gente lembre disso E não do 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 que a gente está vivendo Agora Você lembra Lembra quando o algoritmo Determinava agora A guerra nuclear veio A gente tem que fazer música Com tambores de novo Ao vivo Com tanto de gravar É Eu acho que é muito mais O que está acontecendo É muito mais o cenário Do que a cena Isso Exatamente Muito mais o cenário Do que a cena Porque realmente Tem pouquíssimas coisas Que são Que estão na boca Do povo E que parecem Permanentes Assim né Porque sei lá Falar do skunk Na Garota Nacional Se ela tocou um ano Na rádio Sim Querendo ou não Gostando ou não Não As músicas tinham Uma vida longa Que hoje não tem mais Até por conta De lançamento de single Um atrás do outro O disco era trabalhado Durante um ano Dois talvez É Pelo menos um ano Era trabalhado E quando a música Estourava Do jeito que estourou Garota Nacional Ficava mais Imagina uma música Tocando Constantemente Na rádio Na tv Durante um ano Se você está Se você está Numa fase De esponja Criança Para adolescente Adolescente Jovem Adulto Você vai passar Alguma coisa Muito marcante Na sua vida E provavelmente Você ouviu Essa música Querendo ou não Essa música vai te marcar Você gostando ou não Da primeira vez Que você ouviu Mas depois de oito meses Você ouviu Lembro de músicas Do Cleiton e Cledir Que eu ouvia Com a minha família Babonifácio Tocando rádio Sabe assim E eu sei cantar Cleiton e Cledir Por algum motivo Com aquela menina De cinco anos Ali que estava no carro E você ouve E alguma coisa Te move ali Independente De você gostar Ou não Sim Então acho que Vai ser muito mais difícil Alguém daqui a dez anos Conseguir lembrar De algum pedaço de música De quinze segundos Que marcou Alguma A não ser que seja Uma coisa muito incisiva Na vida da pessoa De que tem essa possibilidade De marcar Mas eu acho que Essa coisa Dos quinze segundos E você tem quinze segundos Para falar Isso aqui A gente vai 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 colher Essas informações No futuro E o que vai E virar música Porque eu acho que Isso também pode indicar Um caminho Do que vai tornar a música E pode ser que a gente Volte para os processos Artesanais Inclusive de ouvir Já estamos Porque o quão rápido Pode ficar a música A gente vai ouvir música Na velocidade dois De quinze segundos Porque a gente só tem Sete segundos e meio Para ouvir uma música É Pensando que é Cíclico Né Provavelmente Daqui cinco anos A gente vai viver Alguma coisa De Quinze Dez Quinze Vinte anos Atrás Que seja Alguma coisa física Que não seja o CD Mas que Alguém Tenha um suporte Porque tem gente Que vai atrás De vinil Hoje em dia Que compra o vinil Aliás É um mercado Em forte ascensão Né Sim Porque o CD Não tem tanta É que o CD É muito mais Perecível Do que o disco Inclusive O CD Ele Ele tem Menos vida útil Do que um disco Muito menos Mas eu acho que ainda Tem uma coisa Além disso Eu falei do CD Mas falei merda Porque o vinil Tem o porquê ser Porque é uma coisa Analógica Tem um som Ali no vinil Você compra Você põe Um toca Disco E aquilo ali Tem o som dele O CD não O CD é digital É digital O som que vai sair daqui É o som que vai sair do Voltaremos para o rolo É Pode ser Por que não Mas eu acho que Ciclicamente Vai 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 ter que alguma coisa Acontecer É É o ciclo Né Eu lembro muito De ter uma cultura Muito grande Dos anos 70 Quando eu comecei a tocar Uma coisa Nossa Os anos 70 Que era bom Que era aquele som Não sei o que Hoje em dia A gente está vendo Muita coisa Muita gente falando Dos anos 80 Muita gente falando É um pouco mais misto E já falando Das coisas Dos anos 2000 Sim Né É engraçado Daqui Daqui 10 anos Talvez daqui 5 Já mudi Não Talvez o ano que vem A gente sente aqui A conversa Seja completamente outra É Uma coisa assim Da Da preocupação Na inteligência artificial Nossa Não vamos mais fazer música Nunca Vai ser tudo Pela inteligência artificial A gente Só faz arte Porque a gente Precisa É uma necessidade Quase fisiológica É O fazer É Então independente Se a gente vai disputar Né A gente que estou falando Assim Os músicos Os compositores Artistas Vão disputar Algumas coisas Com a inteligência Artificial As pessoas Que são artistas E que precisam Se expressar Artisticamente Vão continuar Se expressando Artisticamente Eu também acho Assim Eu tenho muito medo Daqueles cachorros Da inteligência artificial Aqueles cachorros robôs Tenho medo De cachorros robôs Pretendo não ter Um cachorros robô Mas essa questão Da inteligência artificial O quão O quão verdadeiro É você reproduzir Por exemplo O que que a Amy Winehouse Cantaria hoje Que é uma composição Você consegue fazer Um jogo de palavras Ali nos algoritmos Que vai te entregar Uma música Que é similar Mas não é a Amy Com as vodkas Que ela tomou Com a vida Que ela viveu A mesma coisa A Kurt Cobain Você não reproduz Você não consegue simular O que ele teria vivido Ele poderia estar Gravando música gospel Agora É Poderia Sabe assim Chegou um pico Tão grande De loucura Chega E aí chega Mudei Agora eu sou Pastor da Bola de Neve Isso E fazendo música gospel A gente não sabe Quem seria o Kurt Cobain E mesmo assim A gente pode Ter a voz O timbre Qualquer pessoa Mas a gente Não tem interpretação Sim Como aquela pessoa Falaria Aquela frase Sim Aquela palavra Ou aquela frase De que jeito Aquela pessoa falaria E como a pessoa Erraria Uma nota Isso Porque assim Nesse mundo de perfeição Sabe assim O que eu acho Que a gente vai ter Mais de precioso E o diferencial É aquela nota Que você atravessou Um pouquinho Ou aquela palavra Que você cantou Diferente do que está Na letra original E uma das coisas Mais interessantes Que tem no processo De gravação É isso Sempre É impossível Não errar É impossível E muitas das vezes Aquele erro Gera alguma ideia Que vai Fazer a diferença Que vai fazer a diferença Ou o próprio erro Ah é legal Ficou Sabe aquele dedo Na corda Que você escuta Que o dedo está na corda Que sabe Que bateu na caixa Do violão Sim Que aí as pessoas Querem tirar no programa Não sei o que Porque está todo mundo Muito higienizado Na música No Isso Isso era um desafio É um desafio Como produtor Não Mas tira Tira a minha respiração Eu falo O que Você cantou Você cantou Você está cantando Você está falando Para eu tirar A sua respiração Para que Como assim Fala com o Michael Jackson Isso Se fosse um espirro Vá lá gente Mas a respiração Que o ser humano Tem mais Intrínseco Que é mais útil Inclusive Se é alguma Se é alguma coisa Barulhenta Um soluço É Fez uma Uma respiração Agora Pô Mariah Carey Você ouve a respiração Dela Faz parte Da interpretação Dela A puxada Para começar Uma frase É a coisa mais linda E é o que faz Arrepiar Uma das coisas Que te faz arrepiar Você está pedindo Para eu tirar isso Quero ver o algoritmo Gente Levantar o pelinho Do seu braço É Vai ser difícil E sabe por que Talvez seja Vai ser mais difícil Porque A gente Se a gente ouvir Sabendo que foi Uma inteligência artificial Metade Do Da possibilidade De arrepiar Está Está morta Está morta E tem uma outra coisa Também Às vezes A gente ouve Uma música No Dependendo do que for No rádio Na TV Ou no Spotify E a gente pode Legal Música bonita E tal Tudo bem Cantor Cantando demais E tal Agora que você vai no show Você chora Ai Sabe Eu estou nessa fase ainda E olha que já faz tempo Que a pandemia passou Que a gente não tinha Um relacionamento físico Cara Eu fui no show Da Bethânia Eu chorei Fui no show Do Sepultura Eu chorei Fui no show Da Fernanda Porto Eu chorei Fui no show Do Engenho do Havaí Eu chorei Todo show Boate Azul Chorei Tedori Sampaio Chorei Paralama Eu estou chorando Manda cover Tocando Eu estou emocionada Gente Choro represado Em mim Estou desequilibrada Emocionalmente Eu não posso ir Num showzinho Ao vivo A hora que abre A hora que eu sinto A música atravessar Então Isso A inteligência A gente só não vai fazer Chupa Eu não sei Se a gente vai ver Um robô E vai se emocionar Ah mas eu acho Que a gente vai chegar Nesse lugar A pessoa estava chorando Com a Elis Regina De mentira Na campanha Da Vox Não mas era tudo Era a filha dela A peça está linda A peça publicitária É irretocável Mas tem a filha Sim Tem a Kombi Que emociona Sim Sim Não ali estou no contexto Você não se emociona Com uma Kombi Eu vejo passar uma Kombi Eu falo É o carro do ovo Não é? É uma coisa que emociona Mesmo O brasileiro A Kombi emociona O brasileiro Então acho que tem Tem uma Não tem um monte De contexto ali Se a gente ouvisse Ovisse só A música No Spotify Talvez a gente Não se emocionasse Não a peça publicitária Está impressionante E a peça publicitária Não foi inteligência artificial Fez Inteligência artificial Não foram pessoas A Elis Regina Sim O que te emocionou Não foi a inteligência artificial Foi o que as pessoas criaram Sim E usaram uma parte da inteligência artificial Para fazer Para fazer isso Acho que vai ser muito difícil A inteligência artificial pura emocionar Agora O pensamento humano Artístico Atrás E usando A inteligência artificial Como uma ferramenta Aí Com certeza Tem uma coisa assim Uma música que eu nunca Jamais Me emocionei ouvindo E que ao vivo Nossa mãe do céu Eu vou assistir um show Do Chororó Antes da pandemia E foi antes da pandemia É A Qual é o nome da música Eu não sei o nome da música Mas Ah se Deus me ouvisse E falasse pra mim O Chororó cantando Aquela parte aguda No final Meu Deus do céu Vai cantando Aqui no Brasil Com toda a minha deselegância vocal Essa parte aí Não é nem Foi O Chororó me emocionou Foi meu Cara Sei lá Acho que quase 70 Cara Daqui 5 Daqui 5 anos A gente vai ter Uma parte da galera Da música brasileira 5, 10 anos Sim A galera que a gente é fã Que a gente cresceu ouvindo Tá com 70 a mais Sim Muitos deles É MPB brasileira inteira Aquela geração Tropicália Mano Eu fui no show do Chico Buarque Eu queria casar com o Chico Buarque Fui sozinha Deixei meu marido em casa Cheguei lá Sentei numa mesinha Catei uma garrafa de vinho Tirei minha aliança Falei Hoje eu vou casar com o Chico Buarque Porque eu tava uma mulher Numa missão Aí ele entrou Ele é um veinho Eu queria adotar ele De o abraçar E falar Bozinha Vem cá Vamos jogar xadrez ali na praça Sabe assim Vamos tomar um chá Vamos tomar um chá Que é uma cobertinha Sai do sereno Cuidado pra não quebrar o fêmur Eu tava assim Ele tá com De 80 78 Eu acho que ele tá Gente Mas uma entidade no palco Assim como o Gilberto De uma entidade no palco O Milton O Milton O Nascimento Eu lembro quando eu vi A Bete Carvalho De pertinho Assim na cadeirinha Não Fica mais Fica mais Sabe assim Porque Essa sensação De perder uma parte Da minha memória Da minha relação Com arte E é muito louco isso E não tem É inevitável Sim Sim Mas acho que talvez Alguma coisa Me veio agora na mente Talvez a música brasileira Precise disso De uma forma ou de outra Não que as pessoas morram Mas de uma renovação Não Só pra gente deixar bem claro Que às vezes as pessoas Podem tirar de contexto Não Fica gente Tá tudo bem É Mas uma renovação Sim Eu super concordo Precise de uma De um empurrãozinho Pra ter uma renovação Teve uma tentativa Da nova MPB Com a Com a Com a Com a Com a trama Sim Principalmente Que levantou a bandeira E a trama foi uma das primeiras A entender também A internet Na música É o João Marcelo Boscoli Que foi jurado Do festival Do festival de música Do ano passado Esse ano de novo Eu fui banda de apoio de novo Obrigado pelo convite João Fiquei muito feliz O Thiago tocou também O Thiago Lourenço O Caê E o Renatinho Lanza Que legal O ano passado Esse ano também Muito Uma coisa Banda oficial dos festivais De Jundiaí É nossa Estou falando Vou falar por todos Mas a gente ficou muito feliz Pelo convite Nos dois anos É uma Uma honra Uma honra Um negócio tão legal Com tanta gente boa E que volte festivais de canção Cada vez mais Porque eu acho também Que é super importante E Falando em renovação Os festivais Que nunca deixaram de acontecer Mas Criou-se um estilo O estilo de composição Festival Sim Então a gente está ouvindo Músicas Inéditas Que parecem que foram Compostas nos anos 60 É legal É legal É uma homenagem É uma homenagem Legal Mas vamos Dar um passo pra frente E hoje O que a gente tem Não faço nem que for Pro lado Patrão Que dê um passo Que vai em alguma direção E o João E a equipe da cultura Eles realmente estão direcionando É isso aí Vai ser um festival de música tradicional Mas vamos colocar Mas vamos colocar Coisas Abrir o leque Não vamos colocar só música Estilo festival Tem música eletrônica Tem rap Tem música instrumental Maravilhoso Porque senão todo mundo vai Sei lá Fakear Guilherme Arantes Talvez Eu nem sei quem ganhou mais festivais Quem foi campeão de festival A gente teve Eu tô falando esse estilo É um estilo específico De canção De festival Que tem a cara Da MPB Anos 70 Isso 60 70 É Que ficou Entra ali a Bossa Nova E a Tropicália Pô já faz tempo Vamos ir pra algum lugar Temos condições de dar esse passo Sim E eu acho que A gente precisa Dar esse passo A tentativa Com a trama Realmente colocou Elementos eletrônicos Na música Deu um direcionamento Mas eu acho que Não foi Não teve aquela coisa Bossa Nova Tropicália A coisa do Do Baião Forró nordestino E tal E a nova MPB Não teve Acho que a mesma força Sim Não sei porquê Talvez nem seja Pela qualidade da música Porque tem muita Muita coisa de qualidade Gente boa fazendo Com super estúdio Com pessoas super competentes Mas eu acho também que teve esse momento De mudança De plataforma De música Do jeito de ouvir música Pegou Bem nessa época No olho do furacão Pode ser A trama hoje Se a trama fosse Sei lá Um podcast Com não sei o que Sabe assim Se tivesse esses outros elementos Na época Que a gente tem Inclusive de divulgação Sim Se tivesse um podcast Só da trama Por exemplo Fazendo o que o Clemente Magalhães Tá fazendo Lá no Rio de Janeiro Que é pegar todo mundo De ficha técnica E levar Pra entrevistar Eu tava Madrugada passada Assistindo O Paulo Massadas Assistindo O Michael Sullivan Mano Eu sou fã Desses caras Os caras Claro Todo mundo Mesmo você não souber Quem é Você é fã Do Michael Sullivan E o Paulo Massadas Exato Qualquer pessoa Que estiver ouvindo Exato E é muito foda Ouvir esses caras falando É É muito foda Pegar gente de gravadora Produtora AIR Ele tem um canal Não tem? Quem? O Clemente É, tem um canal O Corredor 5 O Corredor 5 Sensacional Eu acho que é um histórico De música ali Entrevista Os caras que comprava show Lá no Nordeste Pra circular Cara Assim É uma coisa impressionante Pra menina Que lia Os encates De disco Ele teve uma conversa Bem legal também Com a Eu não vou lembrar O nome dela Mas com a Ela foi diretora Da UBC Muitos anos Nossa Pessoal da UBC Pessoal da UBC Pessoal da MTV Entrevistou Que era diretora Fudidona da MTV Que lançou Os acústicos Os MTV Trouxe um monte de banda Capital ressuscitou No acústico MTV Não é que ressuscitou Eu não sei Não sei financeiramente Mas eu imagino Que o Capital Fez mais sucesso No acústico Do que em toda carreira Do que quando apareceu Sim Também acho E um monte de banda Eu acho que ganhou mais dinheiro Com o acústico MTV Ah sim Do que com a carreira Que tinha anteriormente Porque o negócio Era uma Você tinha Você tinha uma curadoria musical Ali Você tinha uns arranjos Do Engenheiros Foi o Lincoln Olivetti Cara Eu vi o Lincoln Olivetti De perto Mano Isso é fudido Animal Isso é fudido Isso é fudido É um monte de gente Da música ali Histórico Ouvir o Martin Bahia Falar Ouvir Sei lá Max Pierre Um monte de gente De encarte Eu acho foda Ele já entrevistou o Liminha Será Não Só eu entrevistei o Liminha 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 é foda É Liminha acho que A primeira mensagem Que ele mandou pra mim Como você conseguiu Entrevistar o Liminha Eu falei Não sei Até hoje Eu não tenho ideia Como eu consegui Entrevistar o Liminha Não tenho ideia É o Liminha talvez Talvez seja Não vou falar Que é o produtor Mais importante do Brasil Porque pode ser Que eu Sim Pode ser Eu cometei justiça Com um monte de gente Mas Com certeza É um dos Mais E cara A gente tem que honrar As pessoas enquanto elas estão vivas Porque depois que morrem É Não adianta mais nada Não adianta mais nada Não adianta mais nada Mas é isso Tem muito Nossa No Brasil tem muita 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 coisa boa Muita coisa boa E tem muita coisa boa Nova Sim Só precisa procurar Sim Tem uma outra coisa também Né Dessa coisa do Spotify Quando a gente estava Naquela Guela Abaixo Né Se eu via Na novela Se eu ligava No rádio Se eu trocava Estação do rádio Se eu via A mesma música Aquela coisa Guela Abaixo Tudo bem Mas se acabava Gostando de alguma coisa Ou outra Que te enfiava Guela Abaixo E realmente Tinha muitas coisas boas Sim A grande maioria Inclusive Hoje em dia Que não tem tanta coisa Enfiada Guela Abaixo As pessoas reclamam É Não tem mais nada bom Então Então Mas se você ficar Esperando Surgir Você apertar o botão Aqui e surgir Uma música que você gosta Você não vai achar mesmo A única coisa que eu sinto Falta pra caramba Assim Como ouvinte De música É curadoria Porque assim As rádios faziam Uma curadoria Por mais que tivesse Jabá As coisas pagas Por isso que eu falei A trilha sonora Da novela É isso Por isso que eu falo De trilha sonora De novela Mas havia uma curadoria Que escolhia as músicas Podia ter uma Duas ali Tinha os cantores brasileiros Que escreviam em inglês Porque era muito caro Licença De música americana Então tinha a galera Que era Era uma função O Ralph Ou o Christian Nunca sei qual é Tinha um codinome Americano Albert Sabe assim Escrevia música em inglês E cantava Tinha um outro personagem Mas assim Eu sinto falta Dessa coisa de curadoria Como a MTV fazia Assim gente Tirando a coisa do Jabá De novo Tirando a coisa comercial Mas existia uma curadoria Musical A revista Showbiz Trazia os discos lançados E uma crítica Especializada Eu gosto de uma banda Que toda a crítica batia Mas mesmo assim Eu gosto da banda Que é o Engenheiro Ninguém gosta de Engenheiro Savaí Mas assim Eu lembro de comprar revista Lançava um disco Todo mundo xoxando Absurdo Mas estava lá Tinha uma curadoria Tinha outras coisas ali Relacionadas Que eu acabava ouvindo Eu sinto mais falta disso Hoje De uma curadoria musical Eu tenho amigos Que gravavam Um mixtape Para mim Era E às vezes A gente mesmo Gravava um mixtape Para fazer uma viagem Sim Sim Então essa coisa de curadoria Eu lembro que na difusora Eu recebia muito Ó Gravei um CD Para você Cheio de banda Nova Que eu acho Que você vai gostar Eu sinto falta disso Gravem mixtape Me mandem Por favor Eu agradeço É a playlist Faz a playlist Faz a playlist Então tem Assim Muitas pessoas Lutam para entrar Nas playlists Sim Famosas Feita por pessoas Mais Que tem bastante Seguidor de playlists Sim Então um dos jeitos De você conseguir Bastante É O link É ali Pela playlist Mixtape agora é a playlist Tá É a playlist do Spotify Eu não tinha feito Esse link ainda Mas Me mandem playlists É Mas a playlist Não tem a mesma força Do que Tocar na Na Jovem Pan Exato Do que as sete melhores Da Jovem Pan As sete melhores Da Jovem Pan Uma outra curadoria Tem todo o comércio Envolvido Mas Tem muito comércio Envolvido Mas Tem uma coisa Que Você pode colocar O quanto você quiser De dinheiro Num artista Ou numa música Dinheiro que eu tô falando É fazer a propaganda Tudo O público De uma certa forma Escolhe Abraça ou não Abraça ou não Independente do quanto De dinheiro Que você vai colocar Independente O que pode O que O que você consegue Enfiar com ela abaixo Você tem um artista Completamente Desconhecido E aí você Investe Uma Uma grana Uma grana Boa Do jeito certo Em lugares certos Faz Faz do jeito certo Coloca Bastante dinheiro No lugar certo Do jeito certo O qual o mínimo Que vai acontecer Com esse artista Ele vai ser conhecido Ele não vai ficar famoso Mas aí a carreira dele Tem que construir Com consistência Tipo um Victor Clay Da vida Que do nada Isso Foi uma música Sensacional O Sul Sol A música é boa mesmo Muito boa Vendeu para comercial A música é muito boa Você toca Você toca de um jeito De outro Quem não tem Tanta trava Não tem tanto preconceito Você fala Pô Música legal Sai cantando Mas pode ser Que você coloque Muito 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 Dinheiro E a pessoa Fica famosa Fica famosa Fica conhecida Mas não Não Ultrapassa Uma barreira Sim Eu não vou falar De nenhum artista Específico Para não Ser injusto Mas tem artistas Que aconteceu isso A gente conhece O artista Mas não canta Nenhuma música E tem alguns Eu falei do Victor Clay Porque ele foi um fenômeno Foi uma coisa E ele estava No lugar certo Nas horas certas Fez parcerias certas Você via Que tinha uma construção De carreira acontecendo Ali com investimento Ele veio do Bonadio Do Rick Bonadio Ele sabe fazer comércio E sabe Tem o Tino Fudido Para o negócio Mas Mas tem uma música Super conhecida Sim Agora tem Alguns artistas Que a gente sabe o nome Fala o nome Conhece Conheço Canta uma música Nenhuma Nenhum pedaço E por que? Teve muita grana Muita grana Mais grana na imagem Do que no conteúdo Acho que não é nem isso O público não abraçou Nenhuma música mesmo Não teve nenhuma música Que fez sucesso Mesmo Porque não teve Nenhuma música Que agradou O público Por algum motivo Essa curadoria É difícil de furar É Curadoria do público É Uma coisa é você fazer Um milhão no TikTok Uma coisa é você fazer Um milhão no show Isso Encher uma casa Sei lá Com cinco mil pessoas Isso é uma Isso é uma maior tarefa Hoje O presencial Mas acho que O show sempre foi O grande O grande input De grana Do artista Sempre teve aquela Aquela coisa Ah mas Não ganhei muito Com o meu disco Mas os vendas Não ganhei muito Mas é o show que faz O show Agora sim O que eu fico feliz Nesse novo cenário É escândalo Lotando estádio É sensacional Sabe assim São as bandas Porque quem enche estádio No Brasil Banda gringa Banda gringa Então você vê Banda brasileira Enchendo estádio Pra mim Sem ser um festival E ainda mais agora Que tem bastante Banda gringa vindo Sim E que o preço do ingresso Tá impraticável É um absurdo É impraticável Mesmo assim Tem uma banda brasileira Que consegue Titãs agora Eu fui comprar lá Aquele passe livre Lá do Titãs Pra camarim Pra tudo Não tinha mais nenhum ingresso Ainda bem Não tinha mais nenhum Ainda bem Coisa boa Porque eu falei assim Não, ainda bem que você não pôde comprar Mas ainda bem que Obrigada pela parte que me toca Mas ainda bem que Sim, eu achei maravilhoso Falei assim Ó, não vou no Roger Waters E vou no Titãs Daí eu compro lá A tour, o rolê, né O It and Meet É isso que eu quero Quero ver Titãs Quero ver passagem de som Quero ir no staff Quero ir no camarim Passear no pal Eu quero Não, queria Não, mas quem sabe Foi muito, foi muito Foi muito bem recebido Eu espero que abra Mais um rolezinho desse Mas São Paulo Foi muito bem recebido Fodido, né Mano, os caras se juntarem Pra fazer Achei que o Brasil precisava E teve uma coisa assim Que eu fiquei muito Feliz de ver mesmo Assim Claro, é uma coisa comercial De eles se juntarem Depois de muito tempo Tipo, a probabilidade De fazer uma turnê Muito rentável É muito grande Pra muita gente Mas não é só isso Então O não é só isso Eu tive Quando Apareceu um vídeo Pra mim Do Tecladista Não tô lembrando O careca É Que eu dei em Gênesis Eu faço questão De esquecer o nome dele Sérgio Brito Sérgio Brito Ele fez um Sei lá Recebi Ou no Instagram Ou no Facebook Ele falando Que ele tinha Comprado o teclado Que ele usou na época Precisava? Não Porque qualquer teclado Que ele comprasse hoje Novo Super moderno Tem exatamente O mesmo som Que tinha aquele teclado E muito mais Com muito mais tecnologia Com muito mais facilidade Com muito mais recursos Ele fez No disco Eu usei tal Teclado Acho que foi um Roland D50 Foi atrás Pra comprar Comprou e usou É sobre isso É por isso que eu vou pagar A hora que reabrir Gente O Mitsubishi eu quero Reabram Por favor Porque é isso que eu quero ver É esse tipo de capricho Que Quem tá ali assistindo Que não sabe disso Vai fazer a diferença Não vai fazer Mas pô É eu que vi aquilo Falei Nossa que legal É na sutileza É Porque eu acho assim Óbvio que tem um fator financeiro Mas acredito que nenhum Ali tava precisando Passar chapéu Porque são todos Muito bem sucedidos Cada um Há muito tempo Há muito tempo Mas eu acho que Essa junção Assim Pra além da fã Eu acho que tem Um negócio deles Sim Sabe assim De querer estar junto De De querer fazer a tour De querer Sei lá Acho que tem uma coisa deles De querer ser banda Isso Com certeza E acho que tem uma coisa De De ser banda Estar junto Num momento diferente Da vida Sim Mais maduro Com outras questões É porque Imagina Uma banda de três pessoas Quebra pau Imagina uma banda Que eles eram Sete Oito Nove Imagina o motivo Não falta Não falta Não falta Pra brigar Não E tinha as questões De agenda De cada um Querer ir pra um lado musical E não só isso Mas de cada um A agenda do Titã Sempre foi muito complicada Todos eles fazendo Muitas coisas Porque são muitas pessoas Sim Paulo Miclos fazendo filme O Charles Gavan Fazendo um programa de TV O Arnaldo com a carreira dele Com trabalhistas Nando Rei fazendo composição Pra Deus do mundo Eu acho que o Samuel Rosa Deve ter uma estátua Do Nando Reis Na casa dele Tem que ter Tem que ter O Sérgio Brito Por aí Xingando em Jerusalém Enfim Cada um ali Numa carreira O Branco Mello Enfim Cada um ali Cuidando do seu É Mas lembrei a gente Quase todos É E acho que E o Casado com a Malo Beloto Escrevendo livro E Casado com a Malo Mader É Eu acho que eles ali Agora Estando maduros E juntos Não precisa brigar É Igual eles brigavam Provavelmente Estou falando Não sei se brigavam ou não É que a probabilidade de brigar É muito grande A probabilidade de entendimentos É muito grande Com 20, 30 anos Nossa Quanto motivo Que tem pra brigar Agora com 60 Pra quê? Que vai brigar pra quê? Preguiça Não tem mais tempo A brigar Fala aí com a minha mãe Beleza Vai cedendo E acho que é uma coisa Muito mais prazerosa Sim Pra eles Poder levar a família Junto Se eles já cresceram Ninguém vai correr no palco Derrubar microfone Vai estar ali junto Levar os amigos Esposa Uma coisa bem É legal Dá pra ver Eu não assisti o show Não fui no show Mas eu vi um pedacinho Passou Não lembro de que passou Deve ser na multishow Porque é sempre na multishow Se depois passou na gola Depois de alguma coisa Dava pra ver Eles estavam com tesão tocando Estava feliz ali De estar Provavelmente muito mais Do que na época Sim Porque com certeza Um tinha brigado com o outro E tinha gravador E tinha não sei o que E tinha outras Muitas outras interferências Acho que hoje eles são Mais livres Pra ser feliz Não devem nada Pra ninguém Só pro agiota Por isso que eu fazia o show No sentido De que Não tem mais nada Pra provar Sim, sim Perfeito Não tem que vender Um milhão de cópias E tocar no Chacrinha Que era isso mesmo Eles foram precursores Do Tik Tok Inclusive que eles já faziam Uma dancinha Como se destacar Sendo estranhos É isso Eles eram o primeiro Tik Toker da época De ter uma coreografia Tudo foi de tanto Tem algum artista Que se destacou No Tik Tok Que tem show Você sabe disso? Eu não sei Como assim? Que é artista de Tik Tok? É Que tem show? Zé Felipe Você sabe disso? Ah, mas o Zé Felipe Tinha uma carreira antes, né? Não, no rap, né? Não Ele tinha uma coisinha Antes ali, né? Eu não sei Eu não sei Se teve alguém Que é um fenômeno Do Tik Tok Que Tem um show Que tem um show Que encha um lugar Vamos descobrir Dever de casa Pra você que tá aí em casa Manda pra gente Se conhece algum artista Do Tik Tok Que viralizou A ponto de É Que Não era nada Virou Que não era nada Que só não existia Que não tinha uma carreira artística Que fez a carreira artística No Tik Tok O Zé Felipe é filho do Leonardo Casado com a Tem um histórico É A Juliette é filha do BBB Juliette é BBB A Juliette cresceu no BBB Não conta Tem que ser alguém que Que O Tik Tok Lançou para o mundo Lançou para o mundo K-pop também não vale Vamos deixar esse desafio Brasileiro Brasileiro Tem que ser brasileiro Porque a gente é mais rista Brasileiro Brasileiro Porque é uma coisa interessante Como uma pessoa No Tik Tok Vai fazer uma carreira artística Ganhar dinheiro Mesmo Porque talvez Sem ser com publi Sem vender vitaminas Para o cabelo Porque artista ganha dinheiro Com publi também Muitos artistas Se mantiveram na pandemia Fazendo publi Então como você viver Da arte especificamente Não estou falando de mesh Tipo jogador de futebol Cadê o jogador de futebol Que vive do futebol Não Estou falando Que não tem Mas tem muitos jogadores de futebol Que fazem publicidade hoje Ganham muito mais Com publicidade Do que Com futebol Exato Até porque tem muito mais Pinta de artista Do que Mas é A indústria da celebridade Indústria da celebridade Temos aí Grandes nomes do futebol Né menino Que vive mais Do hype Do que Muito mais É Eu acho que Isso Isso uma hora Vai aparecer alguém Ou por conta disso Vai ter que O Caneta Azul Esses artistas Como chama o velho Do Caneta Azul Gomes Não João Gomes João Gomes É o velhinho Que ele não viralizou na internet Viralizou Viralizou E depois Foi fazer show Estou enganado Foi Instagram Alguma coisa É Porque eu não sei o nome dele Pode ser Manoel Gomes Manoel Gomes E agora casou com uma gostosa Então virou Esse hype Posso estar enganado Estou mentindo O Manoel Gomes Pode ser Ele vai falando Virou um meme É Virou um meme É porque daí Aí tem uma outra coisa Que É muito mais A pessoa Do que A arte Muito mais Muito mais Mas é isso O que a gente estava falando Em algum momento desse vídeo Porque tem pessoas Que viralizam E aí não sustentam a carreira E é mais sobre sustentar Ser celebridade Do que sustentar Um conteúdo artístico Então mas será que virou isso? Já virou isso? Acho que tem bastante isso Eu acho que tem bastante isso Assim A pessoa tem que sustentar Ser uma celebridade E não só artista E não só o artista da música O artista da novela A Globo está contratando Influenciadora Para fazer novela Hoje o casting BBB vai para a novela É o casting da Globo Hoje é feito Pelo número de seguidores Você acha que a Jade Picom Foi parar numa novela Porque ela fez Wolf Maia? É Acho que já foi Direto Talvez já estava No combinado Você vai para o BBB E do BBB Porque tem um número De seguidores impressionante A novela precisa de audiência Quando você coloca Uma celebridade A lógica é que A mesma coisa Você pegar um line up Trazer um line Para um festival E trazer Dois, três grandões E colocar os menores E é mais barato Para a emissora Inclusive Sim Porque se colocar Uma atriz Um ator novo Fazer um atriz Ator novo Construir do zero Você pegar um Já está Mais do que meio Caminhando Haja malhação para isso Para a construção do zero Isso Então não precisa mais Não precisa mais Quer dizer Precisa sim Querido Obrigada Obrigado você pelo convite Obrigada Fiquei muito feliz Eu também Finalmente deu certo Muito bom Obrigada demais Você ter vindo E é isso galera Dá suas redes sociais Para a galera Te achar Estúdio Ah Posso falar uma coisa Pode Temos tempo Temos Agora eu não tenho Mais estúdio físico Eu também Sou moderno Junto com o Maurício Com o Mau Com o Rica Com o Sec E com o Moi Temos o Grave Online Grave Online Grave Online Grave Online.com Cara vamos fazer uma pauta Só do Grave Online Vamos Porque eu achei o projeto Super interessante Já tinha falado Vamos marcar Vocês virem aqui Vamos Eu acho legal ter vocês Todos aqui Para falar do Grave Online Porque eu achei um projeto Foda Sim Super dá para viabilizar Um monte de banda Um monte de coisa E foi por necessidade também Começou a diminuir muito Sim O público indo para o estúdio As pessoas Entravam Vai ficar para o outro Mas assim Entrava um cliente no estúdio O cliente gravava um disco Sim São Dez Doze Quatorze Dezesseis músicas Quando tinha menos grana Era um EP Seis músicas Quando tinha Nada de grana Eram três ou quatro Não entrava para gravar uma Eram três, quatro No mínimo E era inviável fazer uma música só Inviável Imagina Para todo mundo Para o estúdio Para o artista Não tinha essa A gente cobrava bem mais O preço Eu lembro de fazer essa propaganda Essa negociação na época Gravar uma ou gravar três Era quase o mesmo preço Então acabava gravando três ou quatro Mas entrava um cliente Entrava dez músicas A média Agora para gravar o que eu gravava na época Tem que entrar dez pessoas Porque realmente entra para fazer uma Então realmente ficou O número de clientes É mais ou menos o mesmo Entrava dois ou três clientes Quatro Ao invés de gravar trinta, quarenta A música a gente grava quatro Oito Não fazia muito sentido Então aí foi uma coisa que Foi assim Foi muito mais pela necessidade Do que Tive uma ideia Vamos fazer Foi uma necessidade Vamos ver se A gente não consegue fazer Como que a gente vai fazer Sei lá Mau, bota aí Eu faço o site Eu faço aqui Vamos aí Vamos ver o que vai acontecer Beleza A gente está construindo O que é o Grave Online Com o tempo Que demais Vamos trazer a galera aqui Vem vocês aqui Você, o Moe Eu, o Moe e o Mau Rica Vamos falar só disso Do Grave Online Porque daí E tem história Eu quero as histórias Tem muita história Eu vou mandar uma música Pelo WhatsApp Vocês resolvem pra mim Com tudo Com voz Com os instrumentos Tudo Nossa, que maravilhoso Graveonline.com.br Isso aí Começa achando por lá É Só digitar no Google A gente aparece lá de cara Mas daí vamos volta Mesmo, de verdade Não vamos demorar dois anos Isso daí já mudou tudo A gente está na pedra lascada De novo Dos ciclos Já falo com os caras Eu prometo e venho Muito bem Gosto assim Fernando Gambini Comigo hoje Aqui nos estúdios da Movie 8 Programa francamente Chegou ao fim Já chegou ao fim Faz uma hora e quinze Deu três horas já? É isso gente Três horas de programa Hoje vocês que lutem Assistam aí Lavando louço Lavando banho Fazendo faxinha na casa Dirigindo Fazendo uma viagem longa Fiquem na nossa companhia Eu vou ficando por aqui Fiquem bem Bebam água E tchau A gente falou tudo isso? Duas horas e quarenta Como a gente fala Francamente Com Tainan Franco